Muito bem, então, muito boa noite a todo mundo, bem-vindos em nome da Escola de Direito da PUC, é uma alegria recebê-los para essa nossa aula aberta, que vai contar com a contribuição do Lucas Gribler da Mota para trazer o tema Panorama do Direito Concorrencial no Brasil, tenho certeza que muitos temas interessantes vão derivar daqui, e eu quero já de início, então, agradecer inicialmente a disponibilidade, a generosidade do Lucas, que muito me deixa feliz, mas não me surpreende, já tive outras oportunidades de presenciar o quanto o Lucas tem a verdadeira vontade de compartilhar a trajetória dele, que já é bem intensa e extensa, e vai poder trazer isso um pouquinho para todos nós hoje. Essa é, então, uma atividade do nosso curso de graduação na Escola de Direito da PUC, mas que é aberta a toda a comunidade acadêmica, então, com isso, eu quero dar especialmente as boas-vindas àqueles que estão nos prestigiando, sejam os nossos alunos das disciplinas Direito Societário na graduação, os nossos pós-graduandos, profissionais, colegas, já vejo aqui também, dentre os participantes, muitos queridos amigos, colegas que admiramos, e é isso que dá verdadeiro sentido para toda e qualquer atividade acadêmica, né, o compartilhamento, o prestígio, especialmente nessa época do ano, já entramos em novembro, pós-feriado, né, sabemos o quanto a agenda de todos está super comprometida, então é uma especial alegria poder contar com todos aqui para trabalhar com esse tema, que é um tema nichado, temos que admitir, né, um tema especializado, um tema que, ao mesmo tempo que desafia um olhar muito preciso, ele acaba por permear, queiramos ou não, acho que nós possamos nos dar conta ou não, a vida de todo mundo no dia a dia, né, então já tive a oportunidade também de discutir com o Lucas algumas vezes o quanto certas decisões, certas operações impactam, positiva ou negativamente, vamos discutir isso aqui hoje, a vida de todos nós, então é uma alegria, eu declaro aqui abertos os nossos trabalhos oficialmente, quero apresentar mais formalmente o nosso palestrante de hoje, que é o Lucas Gribler da Mota, que é nosso egresso, com muito orgulho, assim como eu, aqui no curso de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, concluiu o seu LLM pela University of Chicago, tem uma experiência, apesar, nada, pouca idade, o Lucas, e pouca idade é relativo, né, Lucas, a gente sempre a gente está um pouquinho à frente, a gente olha para trás e vai imaginar quem tem menos do que a gente a pouca idade, mas isso, de maneira nenhuma, é só para dizer o quão grande é a sua trajetória até aqui, acho que isso abrilhanta ainda mais o nosso evento, porque é a oportunidade também de todos os nossos alunos enxergarem no Lucas, assim como enxergo eu, essa visão, né, do quanto existe aí um mercado que está se desenvolvendo, que pode ser explorado, que transcende as nossas fronteiras, o Lucas hoje não está radicado mais no Brasil, mas trabalha lá e cá, né, vai contar também um pouco da experiência dele, e acho que esses elementos fazem parte também de toda a discussão que a gente vai estar aqui, vai ter aqui durante a nossa noite de hoje. Então, muito obrigada a todo mundo, não vou me estender, porque eu sei que vocês estão querendo, assim como eu, ouvir o Lucas, só para que nós possamos organizar administrativamente os nossos trabalhos, nós vamos ter uma exposição a título de palestra, mas eu conheço bem o nosso palestrante, ele também vai querer manter um bom diálogo, um bom debate, então eu vou fazer a mediação aqui dos trabalhos e, portanto, todos aqueles que tiverem dúvidas, questionamentos, contribuições, fiquem absolutamente à vontade para escrever aí no chat, eu vou ficar administrando esses questionamentos para a gente endereçar para o Lucas e depois poder abrir também um round mais informal para que essas questões possam ser debatidas também, tá? Mas conforme elas surjam, fiquem à vontade para utilizar aí a ferramenta do chat, eu vou estar de olho e faço toda essa mediação. Então, muito obrigada, Lucas, a palavra é toda tua. Boa noite a todos, obrigado novamente pelo convite que a professora Gabriela Valal me fez. Eu lembro que 2014, se eu não me engano, em novembro, era a minha banca de TCC na PUC, o professor Alaís Machado Lucas, o professor João Pedro Scalzi e a Gabriela Valal participaram da minha banca, então, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ter aula com a professora Gabriela Valal, mas sempre ouvi falar muito, muito, muito bem dela por profissionais, colegas e outros alunos. Então, é uma feliz surpresa para mim aqui, sete anos depois, estar aparecendo no Zoom com ela, que é uma pessoa que eu admiro tanto. E, novamente, eu agradeço o convite, porque eu sempre tive vontade de isso, expor e compartilhar conhecimento com as pessoas. No futuro, eu gostaria de ser professor também, e é uma ótima oportunidade poder fazer isso no lugar em que eu estudei. Então, essa oportunidade, para mim, me deixa bastante feliz. Gostaria de agradecer também as pessoas que estão aqui, final de ano, pós-feiradão, de noite, todo mundo cansado, preocupado com várias coisas, mas estão aqui. Obrigado. Sem prejuízo de outros, eu agradeço também aqui a colegas e amigos queridos que eu estou vendo no grupo, como a Sofia e o Guilherme, que trabalham comigo no Solto Correia. Então, obrigado a todos, pessoal. Bom, como a Gabriela mencionou, eu estudei na PUC, eu fiz o meu TCC em Direito Societário e Mercado de Capitais, e eu me formei em 2015. Eu estagiei primeiro em órgãos públicos, aí depois eu trabalhei em algum escritório de advocacia. Como estagiário, mais para o final do curso, eu trabalhei no Trench Rossi Watanabe, que me deu a oportunidade de trabalhar com várias questões, dentre elas o direito concorrencial em Porto Alegre ainda. Como a Gabriela mencionou, o direito concorrencial é uma área bem nichada, mas o fato de ela ser nichada não significa que nós, gaúchos, ou pessoal de São Paulo, ou interior de Minas, ou norte, nordeste, Goiás, Mato Grosso, etc., não sintam impacto de decisões do CAD, decisões de empresas, porque a concorrência é a base de todo o sistema econômico. Quando a gente tem concentração de mercado, a gente tem preços altos, a gente tem qualidade menor para os produtos, e isso diminui o nosso bem-estar. E quando a gente entra especificamente num mercado, por exemplo, bancário, em que há alta concentração, e compara com países em que o sistema bancário é pulverizado e o fornecimento de crédito é mais flexível, você gera incentivos para que haja empreendedorismo, e com mais empreendedorismo você vai ter mais empresas atuando no mercado, com novos produtos e serviços, mais concorrência, preços caindo, o que é bom para todo mundo. Então, sem prejuízo de outros aspectos, o direito concorrencial teve o seu mérito de ter dado certo em alguns lugares, e os lugares no qual ele deu certo, ele produziu resultados de política econômica bastante significativos. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o próprio Estados Unidos, em que a lei é de 1890, e já em 1900, 1910, já tínhamos casos de direito antitruxo indo para a Suprema Corte dos Estados Unidos para quebrar grandes empresas, sem entrar no mérito se grandes empresas é algo bom ou algo ruim, mas o ponto é que isso gera efeitos e mudanças significativas no mercado que geram efeitos a médio e a longo prazo. Então, muito bem, como que começou o meu contato com o direito concorrencial? Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de estudar coisas diferentes, e eu lembro que quando eu era estagiário no Trench ainda, tinha o Ministério Público Federal, se eu não me engano, de Caxias, tinha ingressado com uma ação civil pública contra algumas construtoras locais, algumas empreiteiras, falando sobre possíveis irregularidades e algumas obras de duplicação da BR. E era um caso que, dentre outros assuntos, envolvia cartel também. Então, eu lembro que o meu primeiro trabalho foi fazer cópia dos autos, que eram físicos ainda, e voltar para Porto Alegre, e eu lembro que durante a viagem eu fiquei olhando os processos de curioso, né? Deu, opa, isso aqui é um troço interessante. Vou estudar. Aí comecei atrás de livros, e atrás para entender o que é CAD, e isso foi em 2014 para 2015, e aí estamos. Depois que eu trabalhei no Trencho Rocha e Watanabe, eu trabalhei no Trencho Rocha e Watanabe de Porto Alegre e fui transferido para São Paulo, já na área de antitroux, dentro do escritório. Aí eu fui para um escritório chamado Pereira Neto Macedo, que é uma boutique de concorrencial e regulatório, que é... Trabalhei com o professor Caio Mário lá, que é um advogado genial, com ele e outras pessoas também, inclusive com uma pessoa que foi presidente interina do CAD, na época da transição da lei antiga para a lei nova, então foi uma experiência extremamente enriquecedora. Depois eu fui para um escritório chamado Levi Salomão, no escritório de São Paulo, trabalhei na área de concorrencial lá também, trabalhamos extensa e intensamente, como a Gabriela falou, em grandes casos, inclusive alguns que eu vou discutir aqui com vocês. Aí eu saí do Levi Salomão para fazer o LLM em Chicago, e fiz um LLM em Chicago pegando cartas de recomendação de professores da PUC. Então, é importante para a gente saber o quão valorizada e quão importante e reconhecida é a nossa faculdade também internacionalmente. Então, para aqueles que tiverem interesse de no futuro estudarem fora e trabalharem com coisas fora, a PUC me deu todo o apoio administrativo e documental e de cartas que eu precisei, e foi tudo muito rápido. Então, tivemos a oportunidade de estudar em um excelente lugar com excelentes professores. Muito bem, uma leve introdução antes de a gente começar aqui a nossa aula propriamente dita. O negócio é o seguinte, depois que eu fiz, na verdade, quando eu fiz o LLM, eu escrevi um artigo para a ProMarket, que é uma revista da Faculdade de Economia de Chicago, que era um artigo no qual eu discutia questões concorrenciais de proteção de dados em uma operação envolvendo a aquisição do Fitbit pelo Google. Fitbit é aquela empresa de relógio inteligente. E, em razão desse meu artigo, eu fui contratado por uma série de ONGs nacionais e internacionais para fazer um relatório independente para eles sobre aquisições centradas em dados e os problemas concorrenciais que isso envolve. A gente analisou casos de Estados Unidos, Europa, Austrália, Reino Unido, e comparamos com o fato de que o Brasil não analisou nenhum desses casos importantes. Então, se a gente tiver um tempinho, se eu conseguir correr aqui e abordar tudo, a gente entra numa discussão de política antitruste. A gente vai falar aqui de direito concorrencial ou direito antitruste, que é as coisas como elas são. E, se sobrar um tempinho, a gente fala também de política antitruste, que seria como a gente acha que as coisas deveriam ser, mas não são. Então, é isso. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui para começar. Gabriela, eu não sei se eu estou com a opção de compartilhar a tela aqui. Ah, tá. Peraí, deixa eu só ver de novo aqui como confitrião. Senão, eu também compartilho daqui. Opção de compartilhar minha... Ah, acho que agora foi. Agora foi, né? Tá aparecendo os meus slides? Sim, e só os slides, né? Importante. Obrigado. Bom, pessoal, antes de começar a aula, alguns disclaimers importantes. Eu trabalhei em alguns desses casos, então, pode ser que eu tenha uma opinião um tanto enviesada neles, mas eu vou tentar não fazer isso em momento algum. Análise e discussão dos casos que a gente vai tratar aqui tem como uma finalidade acadêmica e didática. Não vou entrar no mérito de se foi uma decisão certa ou foi uma decisão errada. Aí, acho que cabe a cada um. Os casos e a estrutura do CAD vai ser discutida de uma perspectiva técnica, ou seja, a política, porque o CAD envolve nomeações pela presidência da República, como o sabatino do Senado, e se vocês forem procurar na internet, existem questões de, ah, o conselheiro X é vinculado a um político, o conselheiro Y vota diferente do outro, por questões de diferença de ideologia. Então, não é o objetivo da nossa aula entrar nesse mérito. Também não é o objetivo da nossa palestra advogar a favor ou contra qualquer empresa. Os casos que a gente vai citar aqui são casos baseados nas decisões do CAD e não vão entrar no mérito se a decisão está certa ou se está errada, se a empresa cometeu ilícito ou não. É uma análise objetiva das decisões do CAD. A reprodução das notícias é meramente informativa, não significa que eu concorde ou não concorde com essas notícias. A reprodução das decisões também não significa que eu concorde ou discorde delas. As minhas opiniões, se eu exprimi elas aqui durante a aula, são minhas, não são da PUC, não são da professora, não são de escritório do qual eu trabalho, não são de clientes, as clientes. E como o objetivo é disponibilizar todos os slides para vocês, todos os materiais são públicos, estão disponíveis na internet. Embora a gente tenha aqui 150 slides, a gente vai conseguir dar conta de todos eles, porque vários deles são imagens só para ilustrar os pontos, e vocês vão poder analisá-los com mais calma depois, quando vocês tiverem acesso ao material. Aqui, antecedentes históricos. De fato, o objetivo da aula é falar sobre o panorama do direito concorrencial do Brasil, só que a gente não consegue fazer isso se a gente não pegar os dois principais casos dos Estados Unidos que começaram, que foram os precursores do direito antitruste. Que a lei concorrencial dos Estados Unidos, dentre outras, é o Sherman Act, de 1890. E aí o Sherman Act fez com que dois casos grandes aparecessem, que é o caso da Associação Transmissory, que é do mercado de ferrovias, e o caso famoso da Standard Oil Company, que é do mercado de energia, mercado de exploração, prospecção e refino de petróleo. Eu botei a fonte aqui que, ao menos essa partezinha inicial dos slides, eu peguei de um slide de um professor meu, durante o LLM. Mas como os slides dele são públicos, ele deixa o material todo público, é só clicar no site, quem tiver interesse, pode acessar os materiais de aula dele. Então esses slides iniciais aqui são slides dele. Então é importante citar essa fonte. Muito bem. O Sherman Act, assim, os Estados Unidos sempre teve uma preocupação com concentração econômica, pelo menos no passado. E sempre se tinha a ideia de que grandes corporações, na mão de poucas pessoas, têm um poder muito grande. Um poder econômico, um poder político, e isso gera impactos significativos na nossa vida. Então, desde lá, desde 1800 e pouquinho, se tinha a preocupação de, olha, é natural que algumas empresas sejam maiores, estejam mais desenvolvidas do que as outras, só que existe um limite pra isso. A gente não pode ter monopólios. A partir do momento que a gente tem monopólio, nós somos dependentes de empresas, instituições, e isso não é legal. Então a gente precisa de uma lei pra reprimir o abuso do poder econômico. Dois principais casos, que como eu mencionei pra vocês, geraram discussões pra que essa lei passasse a existir. Que é o caso da Standard Oil, que é o Trust, que eu já vou explicar pra vocês o que é isso, e é o caso da Associação Transmissory. Vejam que esses dois mercados são mercados extremamente importantes, inclusive hoje, 120 anos depois, que são mercados que envolvem transporte, porque Transmissory é ferrovias, transporte de pessoas e de carga. Isso fez com que cidades e regiões com maior capilaridade de ferrovias se desenvolvessem mais rápido do que outras. O mesmo se aplica no caso da Standard Oil, porque você precisa de diesel, você precisa de gasolina, você precisa de gás e de outros produtos petroquímicos pra gerar outros produtos também. Então vejam que a intervenção que os Estados Unidos teve no início dos anos 1900, nesses casos, aconteceu em setores extremamente estratégicos para a economia de um país. E ainda hoje se utiliza ferrovias, e ainda hoje se utiliza combustíveis líquidos. Então assim, quando o Sherman Act foi estabelecido, eu acho que é importante explicar pra vocês aqui brevemente a sessão 1 e a sessão 2 do Sherman Act. Porque se vocês entenderem isso, vocês vão entender facilmente todos os restos dos problemas. A sessão 1 do Sherman Act, ela basicamente volta-se contra cartéis. Pra quem não sabe, o cartel é uma combinação de concorrentes que pode envolver uma série de coisas. Não necessariamente pra fixar preços, ou pra dividir clientes. Eu trabalhei um caso no passado que envolvia uma redução controlada de preços de um produto que tinha se tornado obsoleto em termos de tecnologia. Então, a sessão 1 do Sherman Act, ela diz que é ilícito todo e qualquer contrato, combinação, forma ou trust, ou uma conspiração, que seria algum entendimento, alguma tentativa nossa de prejudicar o mercado, que venha a restringir o comércio ou negociações. No caso dos Estados Unidos, próxima violação antitrust que atrai a aplicação do Sherman Act tem que ser entre estados, porque se for apenas um estado, nós temos uma outra situação, e no Sherman Act fala outros estados dos Estados Unidos ou nações estrangeiras, será declarado ilegal. Então, basicamente, a sessão 1 do Sherman Act, ela vai pegar cartéis. É claro que existem acordos que reduzem a concorrência, que vão se encaixar como sessão 1 também, mas na maioria das vezes eles vão se encaixar como sessão 2. A sessão 2 trata de casos que a gente chama de abuso de posição dominante no Brasil. Na Europa se chama bastante, frequentemente, de condutas unilaterais, e nos Estados Unidos se chama bastante de monopolização ou tentativa de monopolização. Então, a sessão 2 do Sherman Act vai falar que toda e qualquer pessoa jurídica ou física que monopolizar ou tentar monopolizar ou se combinar com outra pessoa para tentar monopolizar qualquer parte do comércio, novamente, entre estados ou com nações diferentes, será declarado ilegal. É óbvio que existem contratos, como, por exemplo, cláusas de exclusividade, que vão ser perfeitamente listas à luz do caso concreto. Então, a aplicação do direito concorrencial, em especial nos Estados Unidos, ela é muito jurisprudencial. A gente não pode dizer que há todo o acordo entre concorrentes que fixa preço que é um cartel. Existem casos em que pode ser, existem casos em que não pode ser. E isso também é aplicável à sessão 2, porque a gente vai ter cláusulas de exclusividade, cláusulas de raio, acordos de não compete, e todos eles, a depender do caso concreto, desde que haja uma justificativa econômica para isso, podem ser lícitos. Mas a mensagem que eu queria passar para vocês é, temos basicamente dois grandes eixos, cartéis e monopólios. Muito bem, o primeiro caso é um caso de 1897. Nesse caso, aqui, esses slides, eu quero trazer para vocês como é que foi a evolução da malha ferroviária nos Estados Unidos em 1800 e pouco. vejam que, à medida que o tempo foi passando, as ferrovias cada vez mais ficaram capilarizadas. E quanto mais ferrovia a gente tinha e mais transporte de pessoas e mais transporte de mercadoria, mais essas cidades se desenvolveram. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais afastados esses centros ficaram, mais dificuldades eles tiveram se industrializar. Vejam que, em 1870, já tinha um grande corredor aqui que passava pelo centro-oeste dos Estados Unidos e chegava na Califórnia. E isso aconteceu em razão, dentre outras pessoas, por vários barões e famosos dos Estados Unidos que são o pessoal do mercado de ferrovias e mercado de combustíveis. Então, os Estados Unidos percebeu que, olha, é extremamente importante que a gente intervenha nesses mercados. O desenvolvimento do nosso país depende disso. Então, o caso da Transmissory era o seguinte, você tinha vários donos de infraestrutura, vários donos de ferrovias que eles conversavam entre si e eles estabeleciam um preço conjunto, um preço igual, mesmo tendo realidades diferentes, estruturas de custos diferentes, atendendo pessoas diferentes, e eles meio que tomavam decisões em conjunto, no sentido de que se eu aumento o preço do meu trecho da ferrovia, os meus outros, não digo concorrentes, porque a ferrovia está em outro lugar, mas como a ferrovia está interconectada, se eu aumento o preço aqui, a outra pessoa tem que aumentar o preço também. E isso gerava um incentivo de que gerasse sempre aumentos de preço e efeito cascata. E a combinação sempre era para aumentar os preços, nunca parar de reduzir os preços. Por isso que se tem como o cartel como um ilícito hardcore e um ilícito formal, no sentido de que se você encontrou prova de aumento ou fixação de preço, isso é ilícito por si só, porque as pessoas não fazem um cartel para reduzir o preço, via de regra, a não ser cartel de compra que eu vou chegar lá. Então, como eu mencionei para vocês, havia assembleias entre os operadores de ferrovias diferentes para discutir os planos conjuntos da ferrovia. Se eles discutissem vamos investir conjuntamente, vamos fazer projetos para atrair mais investimentos e abrir ferrovias em lugares em que não tem esforços conjuntos bons para a ferrovia como um todo e para os usuários, para as empresas, etc. Isso seria uma coisa, mas a partir do momento que elas restringem em razão de aumento de preço ou da imposição de condições comerciais não razoáveis, o acesso e a expansão dessa ferrovia nós temos um problema. Aí, se teve um outro problema também que esse é um mercado de transporte terrestre que estava sujeito a questões regulatórias, fixação de tarifa. Aí, teve uma discussão se a lei antitrust seria aplicável ou não seria aplicável esse caso. Se decidiu que sim é aplicável e logo e depois se criou um departamento exclusivo para fazer fixação e monitoramento de preços de ferrovias nos Estados Unidos. Então, a conclusão do caso foi esse arranjo de combinação de preço entre todo mundo é ilícito. Foi um dos primeiros casos em que houve o julgamento com base no Sherman Act. Importante mencionar para vocês que os principais casos dos Estados Unidos são casos judiciais. No Brasil, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a jurisdição do direito concorrencial muitas vezes está nas mãos do CAD, que é a jurisdição administrativa. O segundo caso que a gente vai tratar aqui brevemente é a Standard Oil. A Standard Oil era controlada pelo John D. Rockefeller. Muitos de vocês devem ter ouvido falar dele já. Ele era o famoso barão do petróleo. O John D. Rockefeller junto com outras pessoas, eles constituíram um trust e esse trust ele tinha participação em praticamente todas as refinarias e todos os ativos que exploravam ou refinavam o petróleo de alguma forma. No final do dia o que acontecia? Era um grupo só que era o Standard Oil Trust tendo o controle de todo o mercado de derivados de petróleo nos Estados Unidos. Importante para vocês saberem é que nos Estados Unidos diferentemente do Brasil se você acha petróleo na sua casa o petróleo é seu. Você faz um contrato de aluguel de arrendamento com uma Shell uma BP uma realidade brasileira uma Ipiranga uma Alessate uma BR e eles explorariam. No Brasil nós temos um regime regulatório que por força constitucional os recursos minerais são da União mas ela pode conceder exploração mediante licitação concorrência etc. Então essa é uma situação diferente dos Estados Unidos porque a exploração era completamente privada. Aí aqui eu situei alguns trechos para vocês da decisão original da Suprema Corte dos Estados Unidos que advogados gerais meio que como se fossem procuradores ou Ministério Público de alguns Estados dos Estados Unidos ingressaram com ações para falar olha o trust da Standard Oil é muito grande e isso está gerando prejuízo para um monte de gente porque quando a gente tem uma sociedade que está nas mãos de poucas pessoas de poucos empregadores isso é ruim ruim para os funcionários ruim para o mercado como um todo ruim para os consumidores ruim para os investidores então a gente precisa resolver esse problema e nos Estados Unidos resolve esse problema judicialmente aqui para vocês verem é uma notícia de 16 de novembro de 1906 capa do New York Times daquela época em que no cantinho da capa ali aparece Sue to break up the oil trust o direito concorrencial em 1906 era uma coisa tão importante desde já em que ele era capa de notícia de um dos principais jornais da época aí quando teve a decisão de primeiro e de segundo grau que determinou que a Standard Oil fosse dividida em várias empresinhas isso virou notícia também e depois quando teve o último julgamento que esse caso foi um caso que envolveu matéria constitucional porque se alegou que envolvia liberdade de iniciativa liberdade econômica valores constitucionais fortemente arraigados na cultura americana e evidentemente do Brasil também esse caso subiu até a Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte dos Estados Unidos falou olha existem restrições à concorrência que são legítimas e aí ele fez uma descrição de quais restrições de concorrência envolvendo o Standard Oil eram legítimas de restrições à concorrência que não são legítimas e para a gente resolver esses problemas concorrenciais decorrentes de restrições ao comércio não legítimas a gente só tem uma situação a gente vai ter que quebrar a Standard Oil em empresas menores e foi o que aconteceu a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou a quebra da Standard Oil em sete empresas menores que são as que aparecem na segunda coluna a primeira da Standard Oil a segunda ali é Standard Oil of Kentucky Standard Oil of California Standard Oil of New York Standard Oil of New Jersey Standard Oil of Indiana The Standard Oil Company of Ohio The Ohio Oil Company que chamavam ela como as sete estandarzinhas ou as seven systems aí uma coisa que é eu acho ela super interessante e eu acho que ela demonstra a genialidade do John D. Rockefeller é que embora tenha havido no início dos anos 1900 a quebra da Standard Oil em várias empresas com o decorrer dos anos várias dessas empresas foram se fundindo novamente e a gente teve a Standard Oil se dividiu em sete e depois outras se dividiram em mais empresas mais empresas mais empresas e hoje a gente tem que as principais partes da Standard Oil se uniram novamente e hoje nós temos a Chevron a Axelmobil a BP e a Marathon então isso mostra que teve uma quebra lá no passado mas com o passado do tempo as principais dessas empresas se uniram novamente então fica aí uma questão de política concorrencial que era pensar olha essas operações passaram pelo crivo da autoridade concorrencial no passado e elas meio que desfizeram uma quebra que foi determinada pela Suprema Corte em 1910 tudo bem que hoje a gente fala de uma situação de mercado diferente mas o ponto é que é importante a gente enxergar as coisas como um todo então olha era grande quebrou quebrou mais um pouquinho e aí aos pouquinhos começou a se unir de novo e a gente tem quatro empresas grandes não entro no mérito se é certo ou se é errado é só uma uma discussão interessante que cem anos depois boa parte das empresas está juntas novamente para quem tiver interesse sobre esse assunto recomendo assistir um filme chamado Siriana é um filme muito bom que ele retrata o processo antitruste de uma fusão grande de duas empresas de energia que eu não me lembro qual é o nome delas no filme mas em razão do timing do filme e da da operação na vida real da Exxon e da Mobile a gente pode traçar alguns paralelos entre entre o filme e a operação que foi uma operação grande rumorosa e importante quem tiver interesse assista feita essa breve introdução de Estados Unidos a gente vai para o Brasil muito bem o direito concorrencial do Brasil ele é basicamente lastreado aí na lei 12.529 que é de 2011 mas entrou em efeito a partir de março de 2012 e o CAD é o órgão que tem jurisdição para analisar casos concorrenciais é claro que existem casos judiciais que envolvem matéria concorrencial vários casos judiciais mas basicamente quem faz o enforcement quem faz a aplicação pública do direito concorrencial do Brasil é o CAD o CAD fica em Brasília é uma autarquia está em igualdade de condições com o anel o INP é ANTAC e o CAD ele é composto de alguns órgãos alguns órgãos internos tá eu gosto de trazer as fotos porque sempre quando eu troco e-mail com uma pessoa ou trabalho com uma pessoa eu quero saber a fisionomia dela e quando eu vejo a fisionomia da pessoa eu memorizo melhor então por isso eu peguei foto de cada um é o tribunal do CAD ele vai ter um presidente que atualmente é o Alexandre Cordeiro ele era antigo superintendente-geral do CAD ele tá no CAD já faz um tempo aí a gente tem outros conselheiros aqui alguns deles antes de virarem conselheiros do CAD já tinham experiência prévia na área como a conselheira Paula Farani que era advogada inclusive foi advogada inclusive do Trente Rocha Watanabe antes de ir pro CAD e ela tem um currículo extenso estudou fora na área é uma pessoa super reconhecida na área outros desses conselheiros aí também alguns começaram a ter um contato mais intenso com a matéria a partir da nomeação deles mas como esses conselheiros tem assessores que são bons e servidores de carreira do CAD que estão lá há muito tempo se aproveitam o conhecimento acumulado do corpo técnico do CAD que é de altíssimo nível além do tribunal do CAD a gente tem a superintendência geral do CAD o atual superintendente geral interino é o Diogo Thompson de Andrade aí a gente tem o departamento de estudos econômicos que basicamente faz pareceres ele é capitaneado pelo Guilherme Rezende que é um excelente economista faz estudos de mercado de combustível mercados digitais mercado de meios de pagamento transporte terrestre transporte aquaviário muito bons e muito complexos a gente tem também a Procuradoria Federal do CAD que ela está sob o comando do Rodrigo Belon que ele é advogado-geral da União é procurador federal lotado no CAD aí a gente vai ter o Ministério Público Federal no CAD que agora é o Valdir Alves que é um procurador novo no CAD e a gente tem a diretora de administração e planejamento que cuida mais das partes administrativas e gestão do CAD que é a Mariana Rosa de modo geral a superintendência do CAD ela está responsável por tocar as investigações administrativas de casos de cartel de casos de abuso de posição dominante e fazer uma análise de atos de concentração se o ato de concentração como a gente vai ver daqui a pouco for simples e não tiver problema nenhum a superintendência aprova e faz a instrução do processo pede provas etc mas se for um caso mais complicado que envolver aplicação de remédios ou um bloqueio tem que ir para o tribunal do CAD como eu mencionei o departamento de estudos econômicos faz pareceres a procuradoria federal especializada do CAD faz pareceres também geralmente envolvendo a matéria de processo civil e representa os interesses do CAD judicialmente também em especial em casos em que digamos eu sou uma empresa eu sou condenado pelo CAD eu entro com uma ação anulatória na justiça federal aí a procuradoria federal do CAD representa os interesses do CAD nesses processos muitas vezes para resguardar as decisões do CAD para falar olha minha decisão está certa não teve vício nenhum a decisão deve ser mantida ou em situações recentes bem interessantes que tem sido para a proteção do sigilo de documentos do CAD em casos de acordo de leniência que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho e o Ministério Público Federal do CAD ele faz emite pareceres também às vezes ele assina acordos às vezes não ele assina acordos de leniência de delação e ele atua bem fortemente em casos de cartel porque cartel também é crime no Brasil e nos Estados Unidos então a gente tem uma intervenção do Ministério Público Federal a superviência geral do CAD ela é dividida em onze CGAAs que são unidades de investigação que lidam com matérias específicas como por exemplo mercado de transporte terrestre mercado de farmacêuticos mercado de agricultura casos de cartel infraestrutura então tem uma especialização ali aqui eu trouxe ideias e aqui eu trouxe a onze separada porque não deu espaço no slide anterior alguns dados estatísticos do CAD para compartilhar com vocês esses são números de 2021 atualmente tem 31 processos aguardando o julgamento do CAD desses 31 processos a gente tem 22 processos administrativos ou seja casos de conduta casos de abuso de posição dominante ou cartel atos de concentração que a superintendência falou opa esse ato de concentração aqui tende a ser problemático precisamos que o tribunal do CAD analise esse caso e aí tem outros procedimentos que às vezes são procedimentos confidenciais que a gente não sabe total de processos julgados 548 sendo 472 atos de concentração processo administrativo requerimento de TCC é como se fosse um TAC vocês que trabalham que estagiam já devem ter ouvido falar do TAC que é um é um documento por meio do qual você ajusta a sua conduta para evitar uma condenação aí total de multas aplicadas como vocês podem ver é um número bem alto está acima de um bilhão de reais e o total de contribuições pecuniárias quase 60 milhões de reais isso mostra a importância do CAD Oi acho que é só som vazando de alguém ah beleza sem problema lembrando né todo mundo que se quiser endereçar perguntas o chat está super aberto aqui eu já estou organizando para a gente poder depois fazer um debate com certeza aqui pessoal só dados estatísticos para vocês verem a atuação do CAD a maioria dos casos que são julgados são atos de concentração a maioria deles acaba sendo julgado pela própria superintendência geral porque são casos simples alguns vão para o tribunal dos casos que vão para o tribunal alguns são aprovados outros aprovados com restrição e outros reprovados a gente vai tratar desses casos com mais detalhe mais profundidade daqui a pouquinho por hora é um panorama de dados para vocês terem ideia aqui eu trouxe para vocês uma evolução histórica das multas e contribuições pecuniárias aplicadas pelo CAD vocês vão ver que aqui a gente está falando de dados de 2020 eu vou retroceder esses dados até 2016 e 2017 eu vou explicar para vocês o porquê de os dados de 16 17 e 15 os valores serem muito mais altos aqui a gente tem 140 milhões para multa e 140 para contribuições pecuniárias aí em 2019 a gente teve multas de quase 800 milhões de reais de contribuições pecuniárias de 167 milhões em 2018 a gente teve vejam que se inverteu em 2018 a gente teve 627 milhões de reais de multa e quase um bi e meio de contribuições pecuniárias aí em 2017 a gente teve quase 100 milhões de multa e 850 milhões de contribuições pecuniárias lembrando que multa é multar porque houve um ilícito e contribuição pecuniária é olha você cometeu você muito provavelmente cometeu um ilícito você quer fazer um acordo você não precisa confessar a prática ilícita desde que não tenha sido um cartel porque para acordo de cartel tem que haver reconhecimento expresso de que se incorreu em uma prática ilícita e pagar uma multa então vejam que a gente está voltando aqui e os valores de contribuição pecuniária são muito altos então a gente vai ter aqui em 2016 200 milhões de multa 830 milhões de contribuição pecuniária e aqui a gente vai ter em 2015 quase 2 bi de multa e quase meio bi de contribuição pecuniária por que isso aconteceu lembrem que a operação lava jato começou em meados de 2013 2014 e a operação lava jato ela envolveu não apenas corrupção ela envolvia também na maioria dos casos o suposto pagamento de propina e o suposto favorecimento por parte de agentes públicos a determinadas empresas para o que ganhar obras públicas e as obras públicas elas acontecem via licitação via processos de concorrência e muitas vezes segundo delações segundo investigações segundo condenações do CAD havia o suposto pagamento de vantagem devida para o agente público que às vezes sabia ou não sabia do arranjo anticompetitivo entre as empresas para ou direcionar obras para determinadas empresas por meio da aplicação de requisitos específicos dos editais de licitação que impediam a participação ampla de outras empresas empresas menores ou muitas vezes eles simplesmente faziam vista grossa para todos os arranjos competitivos que as empresas faziam entre si então a evolução desses números mostra para vocês a atuação do CAD justamente na operação Lava Jato que no auge da operação Lava Jato as multas e as contribuições pecuniárias saltaram abruptamente e como as multas e as contribuições pecuniárias elas são baseadas no faturamento das empresas e quanto maior é a prática ilícita e quanto mais grave é a prática que a empresa incorreu e maior o seu faturamento maiores vão ser as contribuições e maiores as multas então como a gente estava falando aí das principais construtoras do país sem entrar no mérito se de fato se envolveram nessas práticas ou não o ponto é que o CAD teve um recolhimento de multa e de contribuição pecuniária estratosférico se a gente for plotar num gráfico toda a história do CAD desde o início do CAD até essas datas específicas vocês veriam um turno gigantesco porque os valores são extremamente altos muito bem esses são os dados estatísticos do nosso da nossa autoridade concorrencial e a gente vai tratar agora de casos de cartéis eu não sei se a Gabriela quer fazer alguma intervenção tem algum aluno que gostaria de fazer alguma colocação eu acho que por enquanto está tão claro Lucas a gente está acompanhando tão bem aqui então assim da minha parte acho que a gente pode dar sequência e o pessoal também está acompanhando aqui então acho que beleza já estou recebendo aqui no chat só elogios depois eu te reparto eu fico super feliz muito bem se estão acompanhando muito bem valeu maravilha bom pessoal Cartéis aqui é um outro filme que eu acho interessante é que o Matt Damon faz parte desse filme também o Matt Damon faz parte do Siriana ele faz parte do Desinformante também então quem sabe ele gosta de direito concorrencial ou trabalha em casos de direito concorrencial sem saber o filme do Desinformante ele é um filme que eu acho super interessante a gente tem um problema no Brasil que é essas multas que se pagam para o CAD a gente não sabe para onde esse dinheiro vai e tem uma discussão sobre o que é feito com esse dinheiro sabe para onde esse dinheiro vai é muito dinheiro que o CAD arrecada e isso não é um problema do CAD isso é um problema político problema de lei nos Estados Unidos você tem que muitas vezes as contribuições e as multas que as empresas pagam dentre outros programas se usa para fazer materiais educativos sobre a defesa da concorrência e algumas multas que algumas empresas pagaram serviram inclusive para financiar filmes de direito concorrencial então quando vocês tiverem interesse entrem no site do DOJ que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e naveguem pelo site vai ter um monte de estatístico legal lá vai aparecer a evolução das multas os principais casos uma coisa extremamente importante que a gente não vê ainda no Brasil é nos Estados Unidos você fez cartão você vai para a cadeia porque no Brasil é crime também mas faz um acordo aqui às vezes paga uma multa ali mas assim Estados Unidos cartel da cadeia e tem extradição e assim extradição pesada e essa dinâmica ela é retratada no filme do Desinformante sem dar spoiler para vocês o filme Desinformante trata do cartel das lesinas que é um cartel antigo internacional em que envolvia dentre outros países empresas do Japão e tem uma explicação histórica interessante para que empresas japonesas e alemãs tenham não digo propensão não é a palavra adequada mas tem um histórico de mais investigações é porque em períodos de crise em especial durante a segunda guerra mundial os governos autorizaram combinação e ajustes entre concorrentes e o ponto era que isso era restrito lá e para um contexto super específico e o tempo passou e algumas práticas continuaram e isso explica se eu não me engano é uma nota de rodapé do livro do Caliço Salomão Filho que é professor da USP o livrinho verdinho dele direito concorrencial e que ele explica esse traço histórico que eu achei super interessante que eu não achei em nenhum outro lugar aí o que que o filme Desinformante ele fala o Matt Damon é executivo das empresas de lisinas a lisina é uma proteína e ele viu que o mercado era altamente cartelizado baseado em história da real que era um mercado altamente cartelizado e ele viu isso aqui não está certo isso aqui tem que ter alguma solução para resolver esse problema isso aqui não é legal eu não me sinto bem fazendo o que eu estou fazendo me sinto mal me sinto culpado aí ele procura as autoridades públicas e ele passa a ser um informante das autoridades públicas ele começa a gravar reuniões que ele tem com o chefe dele reuniões com concorrentes e uma cena muito legal do filme é que ele simula uma reunião com empresas japonesas e pede que os japoneses venham para os Estados Unidos encontrar ele aí os japoneses falam para ele no filme não vou fazer reunião nos Estados Unidos porque eu vou ser extraditado para ir ou eu vou ser preso aí não volto mais aí o que o Matt Damon falou ele falou assim então vamos fazer o seguinte vamos fazer a reunião num clube de golfe no Havaí porque lá está tudo certo só que os japoneses não se deram conta que o Havaí faz parte dos Estados Unidos e todos eles toparam todos eles foram lá tomar banho de piscina beber jogar golfe no Havaí e o Matt Damon no filme retrata essa cena e isso aconteceu na vida real vocês vão ver no filme que ele grava todas as reuniões japoneses lá tomando uma cervejinha lá bebendo jogando conversa fora falando é vamos aumentar o preço assim vamos aumentar o preço assado que bom que estamos no Havaí porque aqui os Estados Unidos não nos pegam está tudo certo só que pegou né deu problema aí o caso dos lisinas é um caso extremamente interessante que vocês vão ver ordens judiciais determinando extradição de executivos não é funcionário pequeno é executivo presidente de empresa diretor para responder processo criminal nos Estados Unidos e o filme do Desinformante vira Desinformante porque o Matt Damon vê que ele estava fazendo isso numa super boa intenção e isso vira um tiro contra o próprio pé dele ele vê cara o mercado funciona assim não é só o meu mercado que funciona dessa forma e o bem que ele queria fazer acabou dando mais problema ainda e vocês vão ver esses problemas no filme se tiverem interesse é um filme bem legal que eu recomendo vocês assistirem muito bem vamos voltar para Brasil cartéis eles podem ser nacionais ou internacionais cartel nacional seriam empresas nacionais voltadas para o mercado nacional mas existem cartéis internacionais também um cartel internacional famoso eu acho que foi um dos primeiros cartéis internacionais que o cara jogou era o cartel internacional das vitaminas em que a maior parte dos fabricantes estava fora do Brasil ou tinha empresas no Brasil mas o mercado brasileiro era alimentado quase que exclusivamente por importações então as empresas supostamente combinariam aumentos de preço entre elas fora do Brasil e esses aumentos de preço envolveriam várias jurisdições Estados Unidos França Inglaterra Rússia Japão China e Brasil também uma situação engraçada que eu pude verificar em casos que eu trabalhei é que as empresas estavam com receio do DOJ do Departamento de Justiça dos Estados Unidos porque ele é bastante rígido então era engraçado porque casos de cartel da década de 90 início dos anos 2000 tinham atas de assembleia de cartel olha o que que essa turma fazia formalizavam o início e aí nessas atas dizia expressamente Estados Unidos está fora do cartel porque havia um receio da perseguição pegar e a turma ser presa então muito bem como eu falei nem sempre o cartel serve para aumentar preço pode atrasar a queda de preço de tecnologias obsoletas como eu mencionei o cartel é de extremamente difícil detecção porque ainda mais recentemente com treinamentos de compliance etc mas no passado era de mais fácil detecção mas hoje é cada vez mais difícil porque tem WhatsApp tem Signal tem vários aplicativos que apagam mensagens tem linguagem codificada e tudo mais e deixa eu trazer aqui para vocês um pouquinho de cor num caso que eu trabalhei o caso em si é confidencial mas a situação não é então eu posso falar em termos abstratos a gente estava fazendo uma investigação interna num caso em que se dizia que tinha cartel mas a gente não encontrava prova de cartel em lugar algum aí a empresa decidiu fazer uma investigação interna e passar a régua e conversar com o CAD e o que aconteceu se verificou que a comunicação entre concorrentes ela aconteceu de uma maneira muito peculiar a comunicação basicamente eles tinham um e-mail que era um e-mail domínio qualquer e-mail não profissional e que todos eles compartilhavam o login e a senha e eles botavam lá o preço do Lucas é 5 o preço da Gabriela é 10 o preço do João Vicente é 15 o preço da Sofia é 8 o preço do Matheus Rodrigues da Silva é 9 o preço do Guilherme que são as pessoas que estão aparecendo na minha tela é X e o que acontecia é que se salvava o rascunho e quando você salva o rascunho se você entra com o seu usuário e senha num outro computador o rascunho vai aparecer lá então eles conseguiam trocar as informações sem nunca ter enviado um e-mail então assim a detecção nesse caso era quase que impossível ela só se torna possível caso alguém faça uma delação premiada um acordo de leniência e a gente tem que tomar o cuidado também porque às vezes o acordo de leniência a história pode ser um pouquinho aumentada o concorrente quer prejudicar o outro concorrente então aumenta a história ou conta coisas que não são reais então assim o acordo de leniência é importante mas ele tem que ser tomado muito cuidado porque às vezes um concorrente tem um relacionamento viável um relacionamento saudável com o concorrente dele e explicável então muitas vezes não basta simplesmente falar o Lucas e Gabriela são concorrentes eles trocavam meio entre si então cabe aqui a gente como advogado ministério público CAD etc sempre ter muita parcimônia e muita calma para entender as provas no contexto dela dos autos como eu falei cartel tem a aplicação da regra per se que é você encontrou prova do cartel acabou coordenação automática a maioria dos cartéis são cartéis de venda mas existem cartéis que envolviam o poder de monopsônio o monopólio é uma pessoa grande que vende o monopsonista é uma pessoa grande que compra então a gente teve o caso do cartel de suco de laranja que basicamente eram as principais traders e comercializadoras comercializadoras de suco de laranja que elas combinavam entre si o preço máximo que elas pagariam para os produtores de laranja cooperativa fazendeiro etc então elas estabeleciam um preço máximo de compra e elas conjuntamente nenhuma delas pagaria mais do que aquilo ali então restringia a concorrência também mas de uma perspectiva diferente então ali como eu falei cartel também é crime e o acordo de leniência é uma das principais formas de detecção o acordo de leniência pessoal ele é muito similar à delação premiada basicamente é você vai até a autoridade confessa a prática assina um acordo você vai ter uma imunidade no caso do acordo de leniência com o CAD você vai ter uma imunidade administrativa no sentido de que você não vai pagar multa e você vai ter uma imunidade criminal de que você não vai para a cadeia não vai ter complicações criminais se você fizer o acordo de leniência o ponto é que um acordo de leniência não livra você da responsabilização civil por danos de cartel que é uma área que tem começado a crescer bastante no Brasil porque quando você pratica cartel você está lesando não apenas a concorrência você está lesando as pessoas e as empresas que compraram de você produtos cartelizados era para pagar cinco você pagou sete então quando você une aí ou você pega um cliente grande corporativo que compra coisas de você há 20, 30 anos e você vai somar ali o cartel teve um sobrepreço de 15% e você vai pegar 15% sobre o montante de tudo que eu comprei pode ser um dinheiro infinito então às vezes você vai ter casos em que a indenização potencial pelo dano que o cartel causou a uma entidade privada pode ser maior do que a multa que o Cade aplicaria então quando você faz um acordo de leniência tem sempre uma preocupação da empresa vai fazer olha eu vou fazer um acordo de leniência eu não vou pagar uma multa para o Cade meus executivos não vão se complicar criminalmente mas assim se eu faço um acordo de leniência eu vou confessar que eu fiz essa prática ilícita e os meus clientes vão saber que eu fiz esse acordo de leniência e eles vão saber que eu vendi produto com sobrepreço para eles então às vezes a decisão de fazer ou não um acordo de leniência vai estar relacionada também a possível responsabilização que você vai ter reputacional a responsabilização que você vai ter perante seus clientes e você está correndo risco de enfrentar ações indemnizatórias gigantescas então acho que aqui cabe em acordo de leniência sem precisar pesar tudo bem eu livro a parte administrativa e criminal mas a Cível posso estar abrindo um rombo de 5 bilhões de reais aí a empresa quebra então às vezes existem casos que olha se o Cade não achou até agora deixa o Cade que acha eu vou defender vou questionar judicialmente e vida que segue aí depende de cada caso depende de cada empresa o ponto é que a indenização cível tem um fator importante nessa análise também então a gente vai falar agora de cartéis práticos vocês vão ver que eu printei várias decisões a gente não vai ler elas é só para vocês lerem elas no futuro caso tenha interesse então eu trouxe aqui fiz questão de trazer para vocês um casos envolvendo o Rio Grande do Sul para a gente ver como que nós somos sim afetados pela prática de cartel por eventuais práticas de cartéis e também porque está mais próximo da gente e aí quem tiver interesse os números os processos vão estar aqui é só entrar no site do Cade digitar o numerozinho do processo o site do Cade é tudo público quem tiver interesse vai lá abre procura e foi o que eu fiz o cartel dos vigilantes ele envolvia um suposto cartel do mercado de vigilantes de segurança armada de segurança de portaria etc é um caso antigo que envolvia supostos arranjos anticompetitivos entre uma série de empresas que supostamente fraudariam licitações da Receita Federal do TJ Rio Grande do Sul do Ministério Público e esse caso foi um caso super interessante porque foi um funcionário de uma das empresas que ele foi até o Cade falou pro Cade Cade do data X ao data Y eu participava desse arranjo esse arranjo continua existindo eu acho que isso aqui é um problema aí ele meio que foi um informante do Cade isso aqui é um caso antigo é tudo público quem quiser achar na internet pode achar não estou violando nenhum dever de sigilo ou confidencialidade então temos liberdade pra falar do caso e aí o que aconteceu o Cade só formalizou com as pessoas o acordo de leniência depois então as empresas que foram delatadas falaram ah mas essa é a delação inválida porque ela não foi formal aí o Cade falou olha de fato é verdade a gente devia ter formalizado antes só que o espírito do acordo de leniência é eu trazer ferramentas e opções pra que as pessoas me tragam as informações e nesse caso uma pessoa me trouxe as informações eu abri uma investigação e estou condenando um monte de gente então vou formalizar o acordo de leniência aqui e vou condenar a turma toda aí o que eu trouxe pra vocês aqui é assim um documento histórico pra quem acha legal é o meu caso eu acho esse é o acordo de leniência número 1 do Cade de 2003 que foi firmado no caso do cartel dos vigilantes que aconteceu no Rio Grande do Sul então acho que assim eu fiz um esforço vamos trazer casos legais casos diferentes mas vamos falar do nosso Rio Grande porque quando a gente fala do Rio Grande fica mais próximo e a gente vê que a gente é impactado por essas questões aí aqui nós temos o acordo de leniência número 1 que foi assinado pelo Daniel Krepp Goldberg que ele teve uma experiência super bacana no governo e hoje ele é um gestor de fundos de investimentos procure ele na internet no futuro ele tem uma experiência uma trajetória profissional incrível que sai completamente da curva e ele é advogado aí esse lado esquerdo é o acordo de leniência lado direito aqui a gente tem o iniciozinho da decisão do Cade que basicamente fala olha o acordo começou lá por 1990 supostamente se utilizou o sindicato das empresas de vigilantes para trocar as informações porque associações sindicatos muitas vezes elas servem como se chamam de hub and spoke isso não significa que todas sirvam dessa forma mas elas podem servir porque é um fórum em que concorrentes discutem o mercado e quando você discute mercado às vezes você pode discutir preço também que é algo que salvo exceções não é algo interessante de se fazer aí nessa decisão do Cade ele aborda como é que o acordo funcionava ele fala que muitas vezes as trocas de informações aconteciam por meio de palestras troca de experiências entre as empresas e assim a gente está aqui em 2003 numa época em que a difusão da importância do direito concorrencial não era tão grande quanto é hoje então às vezes muitas vezes isso acontecia sem mal nenhum trocava preço trocava planilha de preço achando ah aqui o meu amigo aqui meu vizinho trabalha na empresa concorrente deixa eu passar para ele minha tabela de preços só que o ponto é que não pode fazer isso e muitas vezes se faz inclusive até hoje mais ou menos aí aqui são alguns trechos da decisão do cartel dos vigilantes né aqui a questão que eu falei para vocês da proposição formal ou não do acordo em que o Cade entendeu que olha de fato não teve a formalização mas o espírito do acordo está ali então se formalizou se entendeu o acordo como vale e houve a condenação aí aqui fiz questão de mostrar cidades para vocês que olha o Cade condenou todo mundo e falou olha vamos pedir o ofício para o Banco do Brasil e para a Caixa para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para o Governo do Rio Grande do Sul para o Governo de Santa Catarina e para mais as seguintes cidades porque foram as que supostamente mais teriam sido lesadas por essa suposta prática de cartel sem entrar no mérito se de fato aconteceu ou não a gente está simplesmente discutindo uma decisão do Cade vejam que o acordo de gereniência de 2003 e a decisão do Cade de setembro de 2007 então casos concorrenciais costumam ser complexos e muitas vezes são casos que tem judicialização no meio questão de não respeitou devido processo legal ampla defesa essa prova é ilícita etc aí esse caso foi judicializado mas a Justiça Federal do Distrito Federal confirmou a decisão do Cade tá é para vocês terem ideia pessoal muitas vezes as decisões do Cade elas são questionadas judicialmente mas a última vez que eu li o Cade tem sido exitoso em 70 80% não 60% 70% dos casos em que muitas vezes os juízes assim somente anulam decisões do Cade se houver violações do devido processo legal provas ilícitas é muito difícil entrar no mérito porque é uma matéria super específica e são poucos os juízes que receberam treinamento e estão habituados com a matéria concorrencial então pessoal esse é o caso do cartel dos vigilantes a gente vai falar agora brevemente do cartel dos gases que é um dos principais casos de cartel que envolveu condenação e eu trabalhei nesse caso no Rio Grande do Sul não foi no caso do Cade o engraçado foi que assim o caso do cartel dos gases envolvia gases hospitalares e gases industriais e muitas vezes esses gases são adquiridos por meio de licitações em especial em hospitais públicos aí o que aconteceu o Cade condenou a turma do cartel dos gases e impôs uma penalidade além da multa uma penalidade de olha quem foi condenado não pode participar de licitação por x anos aí o que aconteceu uma prefeitura do interior do Rio Grande do Sul fez uma licitação uma das empresas que foi condenada pelo cartel dos gases que estaria em tese proibida de participar de licitação ganhou a licitação aí a outra empresa uma outra empresa mandou uma carta da prefeitura e falou olha a empresa que ganhou a licitação foi condenada pelo cartel dos gases e não poderia ter ganhado essa licitação me contrata aí que a prefeitura fez revogou a adjudicação da licitação para a pessoa que ganhou contratou a pessoa que mandou a carta aí se descobriu que a pessoa que mandou a carta também foi condenada pelo cartel dos gases e não poderia participar da licitação então foi um caso que assim olha tal que bate Chico bate Francisco tudo bem fui condenado aqui não posso participar tudo bem mas tu também não aí se entrou uma discussão que olha as únicas empresas que podiam fornecer gases hospitalares naquela cidade eram aquelas duas então a prefeitura não teve muita escolha era olha ou você fornece gás um cartelista fornece gás ou as pessoas vão morrer porque não vai ter nitrogênio não vai ter oxigênio então um caso bastante curioso eu acho que o Guilherme está com a mão levantada é uma dúvida que surgiu agora Lucas quando se essa empresa ganhou provavelmente ela tinha a melhor proposta financeira que acabam levando em conta a licitação a partir do momento em que o CAD coloca sanções de que a empresa vai estar impossibilitada de participar de licitações pelo prazo de X anos ele está punindo o agente pela conduta anticompetitiva mas ao mesmo tempo ele está retirando do mercado um concorrente então provavelmente essa prefeitura do interior ela pagou mais pelo mesmo gasto que esse agente condenado no cartel dos gases iria fornecer por um preço inferior então não é uma sanção não tão inteligente ou que acaba prejudicando o mercado como um todo por mais que ele tenha essa função de desincentivar que o agente pratique novamente a conduta anticompetitiva é total de acordo em especial em mercados concentrados quando você tem três, quatro que fornecem um produto e todos eles estão impedidos de participar da licitação você tem um problema mas é que quando você tem um mercado em que dez agentes podem fornecer o produto e três, quatro estão impedidos de listar nós não temos um problema o ponto do cartel dos gases é que ele envolvia quase todas as grandes empresas do setor então era assim ou você cumpre 100% a decisão do CAD e não contrata ninguém ou você fica sem gás aí no final depois desse caso até teve a decisão do CAD a decisão condenatória questionada e salvo o melhor juízo salvo alguma atualização esse caso caiu por terra porque se entendeu que a forma com que o caso foi aberto não respeitaria os direitos processuais dos acusados mas eu concordo Guilherme você teve aí um excelente ponto e sim muitas vezes essa sanção acaba com a empresa porque existem empresas que vivem de licitação e acaba com entidades públicas que dependem de materiais e insumos essenciais como gases hospitalares para tocar essas operações muito bem Lucas tudo bom se permitir já que a gente voltou nesse ponto nós temos também aqui no chat uma pergunta da Carolina Santos para a gente endereçar também fiquei igualmente curiosa tu referi-se ali quando começasse a falar sobre a cor de lenência vantagens e desvantagens que uma delas era expor eventualmente pedidos de indenização por conta de assumir um ato ali que poderia gerar na esfera cível esse impacto em relação a outros clientes outros fornecedores etc a Carolina pergunta aqui se essas indenizações sempre existiram se é uma novidade na legislação até perguntaria será que é o caso de legislação concorrencial propriamente dito a gente está fazendo um diálogo aqui com o bom e velho tradicional direito civil porque aí ela coloca que parece que acaba desestimulando o acordo de lenência se isso poderia ser tratado na esfera do direito concorrencial se afinal de contas é inevitável abrir espaço para esse tipo de indenização seria inevitável é uma excelente pergunta juridicamente falando a gente sempre teve condições de ingressar com ações indenizatórias decorrente de prática de cartel porque é responsabilização civil é código civil puro e existe a possibilidade também de enquadrar naquela questão do pagamento indevido código consumidor devolve em dobro então a gente tem uma base jurídica para entrar com essas ações só que como a gente está falando aqui de casos de cartel que como a Gabriela falou é um mercado extremamente nichado e a gente tem um problema super importante nesses casos que é a quantificação do dano que assim eu trabalhei num caso que era uma ação civil pública que tramitava na vara da fazenda pública de Porto Alegre em que a gente teve 7, 8 peritos econômicos para tentar aferir o dano num cartel que todo perito dizia cara eu não sei eu não sei aferir o dano eu não tenho como aferir o dano porque acaba sendo um exercício de futurologia do tipo olha qual seria o preço do mercado se não tivesse havido cartel é a gente não sabe e a gente é difícil quantificar isso no papel é difícil produzir prova disso então o principal óbice é dessas ações que são 100% direito civil é você achar um perito bom e você conseguir quantificar o dano e se você achar alguém que vai fazer isso essa pessoa vai cobrar muito caro então essa discussão acaba vingando mais em casos gigantescos como teve um cartel recente contra bancos de investimento cartel do câmbio com associações que aí lá você vai ter pessoas sofisticadas com recursos para conseguir pagar os peritos e pagar escritórios de advocacia para conseguir tocar esse processo e sim indenizações altas desincentivam a realização de acordo de leniência tem um caso recente inclusive escrevi um artigo sobre isso que é um caso do STJ envolvendo cartel dos compressores herméticos de geladora de geladeira frise etc em que eu acho que a Electrolux ela entrou com uma ação Electrolux fabricante de eletrodoméstico entrou com uma ação contra os principais fabricantes de compressores porque o compressor vai na geladeira pedindo uma indenização aí lá ela pede acesso à íntegra do processo inclusive aos documentos confidenciais aí se teve uma discussão do tipo olha a Electrolux tem o direito razoável de reaver aqui o sobrepreço que ela pagou mas assim eu não posso dar todos os autos confidenciais porque se eu fizer isso a pessoa que está fazendo acordo de leniência está dando a bala e está dando a arma para receber o tiro da outra porque assim eu vou entrego minhas documentações de boa fé para resolver minha vida no âmbito criminal administrativo mas esse mesmo material que eu estou dando soa como uma bomba no âmbito civil para mim então é uma discussão extremamente rica uma discussão extremamente complexa nos Estados Unidos isso é bem frequente muitos casos são casos privados são as class actions associações e um monte de consumidor que entra com ação contra um fabricante que cartelizou aí você vai ver aí acordos de 500 milhões 600 700 milhões de dólares e no Brasil isso está incipiente ainda está ainda caminhando nós temos sim casos em tramitação casos inclusive com decisão mas assim é um tema difícil é um tema complexo é um tema que um advogado no Rio Grande do Sul no Manaus no Piauí vai ter trabalho porque assim início dos concorrenciais tem em todos os lugares então fica a dica aí para quem quiser estudar quem quiser fazer um PCC é olha é um tema bem legal e um tema bastante difícil de trabalhar acho que que houve maravilha eu acho que o Guilherme tinha levantado a mão de novo não sei se é só aproveitando desculpa eu vou falar de novo mas é um tema realmente muito interessante e fui saindo um pouco do direito concorrencial mas ainda dentro do mesmo tema é uns casos que são interessantes sobre esse assunto de responsabilidade civil são os casos da Vale pelos danos ambientais causados porque a Vale estava com um problema que é o seguinte ela estava assinando os acordos com o Ministério Público e teoricamente esses acordos compreenderiam os danos cíveis difusos causados então na hora de valorar o quanto a Vale deveria pagar nesses acordos se consideram os danos causados aquela coletividade mas isso não impedia que os indivíduos daquela coletividade principalmente os produtores no caso da Vale entrassem com ações individuais pedindo essa indenização que no ponto de vista da Vale já estaria compreendido pelo acordo que ela assinou com o Ministério Público então do ponto de vista da Vale ela estaria pagando duas vezes a mesma indenização e isso a indenização civil mesmo além da ambiental e da responsabilidade criminal e administrativa também então é realmente uma discussão bem interessante sem dúvida e assim é aquela história abre a porteira e cria precedente para um monte de coisa e aí a partir do momento que você faz um acordo de leniência você não recebe uma multa de 100 milhões do CAD mas paga uma indenização de 2 bi vou continuar fazendo cartel não vou fazer não vou fazer acordo de leniência e se o CAD me achou ele me pega pago a multa e acabou porque quando você faz o acordo de leniência você dá as provas você fala eu fiz cartel quando você simplesmente se defende de um caso você nega e aí é mais difícil um juiz condenar uma empresa que fala que não fez cartel é óbvio que o juiz pode pegar uma decisão condenatória do CAD e como a gente diz esquentar a decisão administrativa em âmbito judicial e condenar mas quando você tem um acordo de leniência que você fala eu fiz cartel envolvia as empresas XYZ meu amigo não tem volta você falou que fez você assinou acabou mas voltando aqui para o caso do cartel dos gases esse foi um caso legal porque ele envolveu uma das maiores multas do CAD eu acho que a multa combinada de todo mundo deu 3 bilhões de reais e esse caso começou de uma forma bastante legal e eu fiz questão de botar as duas primeiras páginas do processo como vocês verem uma pessoa ligou para o CAD e falou olha eu trabalho nessa indústria há muito tempo e essa indústria tem muito problema as pessoas dessa indústria costumam se encontrar em hotéis se eu não me engano em Júdiaí em que elas discutem condições comerciais as pessoas envolvidas são essas e esse é o telefone delas acabou aí o corpo técnico do CAD fez essa cartinha mandou para a diretoria do CAD na época que era outra estrutura e falou olha eu recebi essa denúncia vamos investigar ou não vamos investigar aí se decidiu sim vamos investigar aí numa situação como essa a denúncia falava no dia X na sala de hotel tal vão estar as empresas XYZ aí o que aconteceu o CAD ele não tem um poder auto executório de fazer uma busca e apreensão sem autorização judicial nem nada então a gente teve que aqui vejam as datas 19 de dezembro de 2003 22 de dezembro de 2003 três dias de diferença aí a procuradoria federal do CAD ingressou com uma ação com um pedido de busca e apreensão para que se se checasse se essa reunião de fato ia acontecer então vejam 19 de dezembro 22 de dezembro 22 de dezembro de novo pessoal vamos entrar com a ação vamos ver o que que dá teve a busca e apreensão e aprenderam o material aí aqui tem algumas algumas evidências coletadas em que as empresas supostamente trocavam as informações e anotavam o preço uma da outra quem tiver interesse depois pega o número do processo ou digita no site do CAD vocês conseguem ter acesso aos autos legais aí o caso do cartel dos gases ele envolvia como eu falei gases industriais e gases hospitalares esse caso é um caso super complexo em que supostamente de acordo com os documentos do CAD as empresas teriam feito um fundão entre elas de que olha alguns projetos a gente deposita a gente guarda um dinheiro de projetos conjuntos isso aqui e se um furar o olho do outro no cartel porque o cartel é um arranjo instável numa hora que a gente combina estar junto que eu vou cobrir você você vai me cobrir se aparece um projeto grande eu vou concorrer porque eu quero esse projeto e dane-se o cartel então nesse caso a gente tinha que se fazia meio que um fundo de compensação para gerar incentivos para que as empresas cumprissem supostamente cumprissem aquilo que elas supostamente combinaram e aí caso não tivesse nenhum furo no cartel do outro o dinheiro voltava mas aquele fundo serviria para compensar um eventual prejudicado que foi lesado pelo cartel não ter sido implementado aí aqui são mais alguns trechos da decisão coordenatória do conselheiro Fernando Magalhães Fulã que saiu do card já faz tempo aí aqui algumas informações de quais foram as empresas envolvidas e aqui eu fiz questão de trazer para vocês o valor das multas que o valor das multas é bem alto aqui a gente tem que a multa da White Martins foi de 2.2 bi é importante salientar aqui que a multa foi alta porque o CAD entendeu que nesse caso a White Martins teria sido reincidente porque ela já teria enfrentado processos concorrenciais do passado então a multa dela seria dobrada aqui então foi uma multa super grande decisão de 1º de dezembro de 2010 vejam novamente a quantidade de anos que transcorre né a comunicação foi em 2003 a condenação do CAD a condenação administrativa de 2010 esse caso foi judicializado se eu não me engano chegou até STJ e salvo engano a decisão foi anulada porque se entendeu que aquela denúncia anônima não preencheria todos os requisitos necessários para que fosse válida no hábito criminal aí como as provas foram anuladas em hábito criminal acabou anulando as provas administrativas também se eu não me engano os últimos desdobramentos desse caso eles são eles são o segredo de justiça então pode ser que tenha havido alguma alteração na decisão que eu não sei porque eu não consegui ter acesso mas a última informação que eu tenho é que a decisão foi foi anulada em 2016 aí um negócio interessante anos depois 2018 a Lind que era uma das empresas que supostamente tinha sido investigada no no caso do cartel dos gases e a Prexair que é a dona da White Martins se fundiram e isso gerou uma série de preocupações primeiro que a operação era gigantesca e envolvia agentes grandes do mercado e essa operação passou pelo crivo do CAD o CAD aprovou essa operação sujeita alguns desinvestimentos ou seja muito bem você pode comprar o seu concorrente mas não tudo dele você vai ter que desinvestir algumas plantas algumas algumas fábricas licenciar algumas marcas para um outro concorrente porque senão vocês vão ser grandes demais mas o ponto que o CAD falou olha eu vou aprovar a operação você vai ter que vender ativos do concorrente que você está comprando mas o ponto é quem comprar esses ativos não pode ter sido condenado no cartel dos gases lá do passado então aí uma 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 decisão e uma sinalização interessante do CAD no sentido de que olha se você foi condenado por cartel no passado pode ser que você tenha algum tipo de problema ou mais dificuldades para fazer atos de concentração e isso a gente vai ver daqui a pouquinho num ato de concentração da Ipiranga e da Alessate aqui o último caso de cartel que eu vou tratar aí eu acho que se a professora e se os alunos entenderem a gente fazer um intervalo a gente prossegue o resto da aula depois mas se não a gente pode seguir também que esse é um cartel mais recente é um cartel de Lava Jato Angra 3 eletronuclear a Camargo Correia informação pública site do CAD fez um acordo de gereniência para falar olha houve cartel em fornecimento de equipamento e obras de engenharia para a construção do reator 3 de Angra dos Reis para a produção de energia aí esse é um dos acho que se não me engano é um dos primeiros casos de acordo de gereniência do caso nos casos da Lava Jato mas o que eu trouxe para vocês aqui é a gente falar beleza o cartel o cartel mas como é que a gente prova cartel então eu trouxe alguns prints de e-mails para vocês vocês vendam aqui novamente são e-mails públicos o próprio CAD disponibiliza eles que é assim um concorrente mandando e-mail para concorrente falando o grupão é dia 4 conforme mensagem do KK terça 5 eu não posso Gustavo talvez tenha me enganado a reunião é realmente tal por favor fazer uma força para manter essa data tipo ok esse não é um e-mail de cartel estão marcando uma reunião uma reunião pode ser qualquer coisa mas quando a gente começa a passar os outros e-mails e uma questão interessante que a gente vê fazendo investigação interna é que se usa uma linguagem diferente para tentar evitar a detecção então quando você fala ou o botafoguense esteve com o eclesiástico o eclesiástico está irredutível no espírito de querer desconto hoje com o doutor Vasco então assim quando você começa a ver preço e-mail com concorrente uma linguagem diferente assim olha é muito possível que olha a não ser que tenha uma explicação razoável pode ser que tenha algum ilícito concorrencial ali então ali não podemos demonstrar fraqueza ele vai tentar nos dividir o governo precisa urgentemente de Angra 3 enquanto nós empresários não então é uma forma de mostrar para vocês óbvio que essa aqui não é uma evidência explícita de arranjo anticompetitivo a gente vai trazer outras daqui a pouquinho mas assim mostra para vocês como é que a coisa funciona na prática teve casos que eu trabalhei que as empresas envolvidas se chamavam de jogador de futebol uma empresa francesa tinha se chamava com o nome de jogador francês uma empresa alemã com o nome do jogador alemã alemão e teve outras empresas também que se chamavam por nomes de tenistas que eles organizavam o tênis clube aí cada um nessa semana fulano de Rafael Nadal ganhou aí Rafael Nadal era uma empresa nessa semana Roger Federer ganhou então uma linguagem mais diferenciada aqui o interessante é que o caso já aprovou o ingresso da eletronuclear como interessada no processo de cartel de angra 3 porque é um caso raro em que a vítima pediu para participar da instrução processual porque ela foi ela que fez a licitação ela quer participar ativamente para entender se houve cartel ou houve cartel mensurar os efeitos do cartel e eventualmente ingressar com a ação competente aí eu esqueci que eu tinha botado o cartel do metrô também mas o cartel do metrô eu liquido aqui rapidinho que esse é um caso legal caso rumoroso grande envolveu também obras da Transurb então o pessoal que fazia aí projeto Porto Alegre Canoas Esteio viu aí provavelmente obras extensão de trecho e tudo mais então assim o cartel do metrô ele teve um componente político muito grande porque envolvia governadores de estados e empresas grandes obras grandes estações gigantescas e a gente teve uma questão bem grave que aconteceu nesse caso que foi o seguinte a Simens quando ela entrou com o pedido de acordo de leniência estava muito na fase embrionária do processo estava no comecinho de tudo e o acordo de leniência deve ser tratado de maneira confidencial aí o que que aconteceu o Ministério Público do Estado de São Paulo se eu não me engano ele assinou acordo de leniência também aí o Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou com uma ação civil pública pedindo uma indenização de sei lá quantos bilhões de reais pediu a extinção das empresas assim coisas diferentes que não faziam muito sentido aí o que aconteceu quando o Ministério Público ingressou com a ação ele não pediu não marcou que o acordo de leniência da Simis deveria ser tratado como segredo de justiça aí esse acordo vazou porque cada pessoa que conseguisse entrar lá no Essage que é o sistema processual do TJ de São Paulo conseguiu ter acesso a parte do processo e isso foi um vazamento que naquela época foi terrível porque não deveria ter acontecido porque geralmente você só descobre a identidade da pessoa que fez o acordo de leniência quando o caso julgou o processo aí nesse caso tinha uma investigação em andamento com um monte de busca e apreensão um monte de empresa entra não entra e pá divulgou a identidade da pessoa que fez o acordo de leniência isso prejudicou a investigação e eu lembro que teve uma discussão de que olha será que o CAD ainda está preparado para garantir a confidencialidade dos documentos e existiam empresas com receio de fazer acordo de leniência achando que isso ia acontecer com elas também aí o ponto aqui que eu suscito é na minha visão isso não foi uma falha do CAD o CAD tomou todas as preocupações todas as precauções devidas só que quando outras pessoas têm acesso ao documento às vezes é difícil a gente controlar para onde esse documento vai parar então foi um caso rumoroso nesse sentido então para a gente fazer essa análise desse caso rápido basicamente aqui envolvia Minas Distrito Federal Rio Grande do Sul São Paulo envolvia empresas super grandes foi um caso altamente judicializado vários recursos mandado de segurança eu lembro que eu estava na sessão de julgamento quando julgaram esse caso acho que foi em 2018 2019 não lembro 2019 que tinha até representante da OAB no CAD para que todos os advogados pudessem falar o quanto que precisavam que acho que sei lá pelo regimento nem lembro quantos minutos eram o ponto era que assim eram 50 e poucas empresas 100 e poucas pessoas físicas cara não dá para todo mundo falar ou a sessão vai ser um mês inteiro aí tentaram tirar o caso de pauta suscitaram de novo vazamento o acordo é inválido porque prejudicou a investigação e tudo mais aí no fim o caso foi julgado o CAD condenou um monte de gente a multa foi alta também aqui trouxe para vocês essa nota técnica que instaurou o processo que fala do acordo de reniência com a Simens quando eu falo aqui da identidade não tem problema falar porque já é público e é um caso que já teve condenação também aqui o que eu trouxe para vocês é assim esse é um caso gigantesco e eu fiz questão quando eu estava preparando os slides de printar e mostrar para vocês que o parecer da superintendência geral tinha 906 páginas e a decisão do conselheiro relator tinha 1519 o anexo essa 1519 é o anexo não é a decisão o anexo que individualizava as condutas das empresas e dos indivíduos então eu trouxe esse caso aqui para mostrar para vocês que olha cartel cartel legal e-mail aí nos autos públicos desse caso consta que as empresas supostamente trocariam planilhas entre si e assim via de regra é estranho eu tenho uma planilha com o preço do meu concorrente então a não ser que tenha uma explicação razoável para isso e o Cade entendeu que nesse caso a princípio não tinha então condenou o ponto é olha nós temos aqui evidências documentos de Excel em que um monte de gente sabia o preço dos outros então isso dentre outras questões teria subsidiado a decisão do Cade de condenação por ter encontrado evidências suficientes para condenar as empresas aqui a notícia da ACP que eu falei para vocês que foi aquela que supostamente a princípio vazou o acordo de leniência e prejudicou as investigações e de cartel é isso a gente vai ter aí mais duas sessões que eu prometo ser rápido nelas que é de condutas unilaterais e de atos de concentração eu não sei se vocês querem que eu continue ou se a gente vai fazer um intervalinho bom Lucas eu acho que está todo mundo tão na pegada estou aqui completamente encantada com a tua exposição obviamente quem cordeira um show é tu para a gente definir só para situar todo mundo a gente tinha combinado de fazer uma espécie de corte ali pelas nove horas para entrar nesses novos temas se desse a gente faria intervalinho se tu precisares Lucas é claro que a gente pode fazer mas se tu tiveres de acordo eu sugeriria a gente já são quase nove horas agora eu já seguiria para os próximos pontos está todo mundo bastante embalado aqui eu só teria nesses últimos cinco minutinhos antes da gente fechar esse bloco uma perguntinha podemos seguir assim para ti fica bem claro vamos tocar ficha eu imagino que para o público o quarto não pode desligar a câmera se precisar tomar um cafezinho se precisar levantar um pouquinho mas é por ti mesmo então se tu estiveres de acordo lembrando que fica super à vontade vamos tocar ficha também eu prefiro eu prefiro deixar que estou aquecido aqui vamos tocar aqui que senão a gente perde o ritmo maravilha mas eu tenho uma última pergunta na verdade mais uma reflexão já que depois a gente vai falar dos atos de concentração pensando assim em condutas anticompetitivas tu mencionasse antes sobre compliance que é um tema em voga hoje em dia muitas empresas começam a pensar em se preocupar com direito concorrencial porque tem a legislação um espírito digamos assim de compliance de uma maneira geral acho que isso tudo vem de uma maneira muito positiva mas a minha reflexão talvez provocação para ti é o que que entre compliance e direito concorrencial que são duas grandes áreas digamos assim o que será que é o ovo o que será que é a galinha quem veio antes quem vem depois porque eu fico lembrando quando eu comecei a lecionar antes da PUC dois anos antes de começar na PUC antes da tua banca de tudo isso que te contasse eu dava aula na FARGS que é uma faculdade que já nem existe mais até foi adquirida pelo grupo Estácio a gente poderia falar de questões concorrenciais mas acho que é outro capítulo mas enquanto a FARGS ainda não tinha sido adquirida pela Estácio eu dava aula na faculdade lá no centro e numa das minhas primeiras aulas que era uma disciplina de falências e recuperação de empresas uma aluna me contava a seguinte história ela disse pois é a gente vai falar esse semestre de crise crise da empresa etc eu tenho um caso que é o caso da minha família minha família tem um comércio no interior do estado a gente já está lá sei lá duas, três gerações estava duas, três gerações até que veio uma uma concorrente assim na esquina ali do mesmo ramo etc só que aconteceu o seguinte eles não cumpriam com legislação nenhuma legislação trabalhista consumerista nada usavam tudo que é tipo de mão de obra não pagavam seus impostos não cumpriam com as suas obrigações ou seja não estavam em compliance com a legislação mas no fim das contas o que aconteceu é que o nosso negócio quebrou porque a gente andava tão na linha que o concorrente acabou se beneficiando em função disso então a minha reflexão aqui contigo é pensar um pouco porque às vezes parece um pouco assim a gente pensa como os Estados Unidos por exemplo estão tão preocupados com o FCPA e tudo mais que o mundo inteiro esteja em compliance que a gente esteja em compliance com a legislação mas até onde por trás disso tudo não está ao fim ao cabo um espírito também de manutenção da boa concorrência de preservação desse espírito de concorrência porque afinal de contas eu até mencionasse eu anotei aqui algumas coisas que tu disseste na tua fala lá pelas tantas assim que tu disseste ah porque tinha um determinado contexto em que as pessoas pensavam não mas o mercado é assim e quando a gente pensa em não estar em compliance com a legislação muitas vezes ah mas é assim então ninguém está em compliance todo mundo frauda a licitação tem que fraudar também ninguém paga seus impostos e obrigações em dia tem que fazer isso também então enfim só pra gente concluir esse bloco já dando as boas-vindas aí pro pessoal que tá entrando e tem a faz parte aqui da nossa turma das nove horas só como provocação pra gente também depois poder continuar pros blocos seguintes total de acordo acho que são comentários extremamente importantes e que assim muitas vezes o compliance ainda é visto como um custo vou contratar um advogado contratar um jurídico interno aqui que vai me causar burocracia vai me gerar custos vai prejudicar os negócios que eu quero fazer sim fazer as coisas certinho é mais caro fazer as coisas certinho muitas vezes é difícil e pode fazer com que o seu negócio dê errado então é difícil incutir nas pessoas o sentimento o espírito de que fazer as coisas certas é o certo infelizmente isso acontece em todos os lugares em várias indústrias e aí você até teria uma situação de concorrência desleal que você poderia nesse caso que você mencionou é ingressar contra o seu concorrente mas o juiz vai decidir o que ali sabe qual é a tutela o que você quer com esse processo ah eu quero que ele pague eu quero que ele seja certinho tipo não vai ser uma decisão judicial que vai mudar se tirar a alma o espírito da pessoa botar uma 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 mentalidade de fazer as coisas todas certas ali e aí é difícil também você mensurar o que você perdeu de negócio no passado por causa disso o que perderia no futuro em que medida a sonegação fiscal prejudicou assim eu concordo em absoluto eu acho que é um comentário extremamente pertinente e fazer as coisas certas a mais caro e isso às vezes diminui a competitividade fazendo com que o preço pessoalmente fazendo certinho eu tenho que vender por 7 fazendo errado eu vendo por 5 e eu ganho igual vou fazer errado mesmo se me pegaram me pegaram e às vezes tem casos do tipo em especial casos menores de cartel de empresas menores que é assim olha botou a multa aí beleza eu faço outra PJ toco ficha com outra aí uma empresa de um cunhado de um amigo de um primo aí o caso de que cobre entre com a execução fiscal e se ele achar alguma coisa é bom pra ele infelizmente esse tipo de coisa é mais frequente do que a gente imagina maravilha nós temos aqui só pra compartilhar com todo mundo no chat a contribuição do Vitor Sanseverino o querido Vitor tá sempre também aí envolvido com os nossos projetos e aí ele sugere quanto ao compliance concorrencial tem um livro de 2019 confesso que eu não li mas vou seguir a dica do Shapiro e da Marinho sobre sobre o tema é bem bom e traz um pouco de panorama então já fica aí a hashtag publi do Vitor a dica dele eu confesso que eu não li não conheço a obra mas acho que é interessante aqui a gente compartilhar também boa maravilha bom pessoal vamos para condutos unilaterais agora cartel section 1 do Sherman Act basicamente agora a gente vai para o section 2 o Brasil ele pega um rol grande bota um monte de coisa no balaio do que é ilícito mas basicamente a conduta unilateral é assim a empresa ela é tão grande que ela faz o que ela quer aí fazer o que ela quer significa causar prejuízos ao mercado por isso que é a conduta unilateral é a conduta que ela faz por ela mesma ou às vezes o que falam restrições verticais ou monopolização abuso de posição dominante é no final do dia tudo a mesma coisa são formas diferentes de dizer o mesmo aqui eu trouxe para vocês dois casos que eu acho muito legais o primeiro caso é o rio Madeira que é um rio que fica no eu sempre esqueço se é Rondônia ou se é Roraima é um dos dois mas é um rio grande em que foi construído lá duas hidrelétricas que é a hidrelétrica de Giral e a hidrelétrica de Santo Antônio em casos desse tipo geralmente concessão de ativos de infraestrutura de produção de energia elétrica o que que se leva em consideração para a empresa ou o grupo de empresas ganhar a licitação é o valor que a usina passará a produzir energia depois que ela começar a operar então você vai ganhar a concessão vai poder executar a obra quanto mais baixo for o preço da energia que você produzir e injetar no sistema de energia do Brasil sistema nacional sistema interligado nacional melhor isso significa que você vai produzir mais gastando menos para as pessoas então ganhe quem ofereceu o menor valor então o que aconteceu nesse caso a gente tem que Giral e Santo Antônio eram duas usinas que estavam sendo licitadas na época do governo da Dilma eu acho que era o governo da Dilma se eu não me engano ou do Lula eu não lembro eu acho que era do Lula e a Dilma estava com alguma ministra porque é a obra do PAC o programa de aceleração do crescimento aí o que aconteceu as duas as duas licitações estavam para acontecer e o que aconteceu a Odebrecht construtora ela fez acordos de exclusividade com as principais fabricantes de turbinas e materiais elétricos para construção da usina então ela fez acordos de exclusividade com as empresas listadas ali pelo site do CAD com a Alston com a Viatec com a Simions com a Voit com a GE que eram as empresas que faziam esse tipo de turbina do Brasil então assim se você tem um acordo de exclusividade com os únicos fabricantes de turbina isso significa que esses fabricantes de turbina não vão poder vender essas turbinas para outros concorrentes o que que isso gera na prática que apenas a Odebrecht poderia participar da licitação porque se a Gabriela quiser participar da licitação ela vai ter que encomendar turbinas internacionais vai ter que importar a turbina vai ter custo de logística vai ter que pagar impostos de importação a não ser que consiga um ex-tarifário que demora para sair às vezes não sai então o ponto foi assim a Odebrecht ela teria supostamente fechado o mercado ela não fechou o mercado de construção as construtoras podiam concorrer entre si só que para construir uma usina você precisa de turbina que é o que vai girar para produzir a energia elétrica quando você faz um acordo e fecha o mercado de turbina você não tem concorrente porque você vai ter empresas de engenharia para fazer a obra mas a obra vai sair de turbina então não tem como fazer isso aí se descobriu esse suposto acordo que a Odebrecht teria tido com as fabricantes de turbinas e que durante o curso do processo houve alegação também de que a Odebrecht teria feito acordos com bancos e seguradoras para que bancos financiassem a obra apenas para a Odebrecht não para concorrentes e que seguradoras dessem seguro para a obra apenas para a Odebrecht não para concorrentes mas no final da decisão do Cade o Cade falou que não foram encontrados elementos para concluir que houve de fato acordos de exclusividade com o banco e seguradora mas para as fabricantes de turbina tinha o Cade falou olha Odebrecht eu preciso que você me dê informações sobre seus acordos com as fabricantes de turbina aí a decisão do Cade ela foi super rápida e ela e o Cade e a Odebrecht entraram em um acordo por meio do qual a Odebrecht abriu mão das exclusividades com os fabricantes de turbina então aqui é a página 1 e a página 2 do processo que era uma cartinha que o Cade mandou para a Odebrecht pedindo informações sobre esse acordo de exclusividade aí aqui explica mais um pouquinho a nota técnica e é outra cartinha do caso e aqui um negócio interessante é que o Cade fez o que se chama de teste de mercado nesse caso que era olha eu preciso entender se de fato essas fabricantes de turbina são essenciais porque pode ser que elas não sejam então o Cade mandou cartinha para um monte de empresas do mercado para perguntar olha qual é a sua visão sobre esse caso aí o Cade colheu as informações e a opinião de várias empresas que estavam interessadas em participar das duas licitações e quase todas elas falaram olha eu até posso conseguir outras turbinas mas não vão ser exatamente as que eu preciso e as que eu preciso vão ficar mais caras então se der para quebrar exclusividade seria bom porque assim eu consigo participar também do contrário vai ficar muito caro para mim eu não consigo participar aí se entendeu que olha de fato se a Odebrecht continuasse com essas essas exclusividades não ia ter concorrência ela ia ganhar a licitação no preço que ela montasse porque seria ela a única apta a participar dessa licitação aí teve aqui um despacho da medida preventiva da Mariana Tavares de Araújo que foi inclusive minha chefe no Levi excelente pessoa excelente advogada em que ela deu uma medida preventiva dizendo olha a licitação vai acontecer e a gente determina a suspensão dos efeitos dessas clausas de exclusividade aí Odebrecht entrou com uma ação questionou falou que não podia fazer a medida preventiva caiu medida preventiva seria como se fosse uma liminar no processo judicial aí a medida preventiva voltou aí judicializou brigou foi uma confusão aí o Cade e a Odebrecht entraram com acordo elas fizeram um TCC por meio do qual a Odebrecht não reconheceu qualquer prática ilícita mas ela abriu mão da exclusividade que ela tinha com os fabricantes de turbina aí dentre as obrigações a Odebrecht tinha que comunicar que ela estava abrindo mão das exclusividades com as empresas então a gente pensa ah legal tem que abrir mão da exclusividade sim como é que tem mas como é que faz isso aí eu trouxe para vocês aqui a cartinha que a Odebrecht teve que mandar para as fabricantes de turbina que basicamente assim olha eu Odebrecht fiz um acordo com o Cade por meio desse acordo com o Cade eu não posso mais exigir a exclusividade de você então você está livre para fornecer turbina para quem te procurar aí aqui está a cartinha e do lado direito o e-mail da empresa na verdade da advogada que representava a empresa para as empresas liberando elas a exclusividade aí isso fez com que houvesse concorrência na licitação e as duas licitações de Giral e de Santo Antônio aconteceram se não tivesse havido a quebra de exclusividade nesse caso muito provavelmente a Odebrecht teria ganhado as duas obras e provavelmente com o preço que ela quisesse porque não ia ter concorrência ia ser só um aí o que aconteceu como as fabricantes de turbina estavam liberadas para fornecer turbina para qualquer pessoa houve concorrência e foi uma concorrência bem acirrada então nesse caso das duas licitações o governo federal tinha estabelecido o teto X reais para o megawatt hora produzido então o governo só aceitaria lances até aquele teto então quanto maior fosse o deságio o maior fosse o desconto ganharia aí em geral o desconto foi de 21,6% um desconto bem grande que geral o preço era 91 e foi ganho por 70 e poucos 71 e 37 geral se eu não me engano a Odebrecht não ganhou mas a Odebrecht ganhou o Santo Antônio e o lance da Odebrecht depois de ter quebrado a exclusividade foi um deságio de 35% então assim foi uma decisão do CAD rápida uma decisão eficaz uma decisão que a empresa também voluntariamente concordou cumprir por meio do acordo e que teve um impacto tremendo que é a redução do custo de produção de energia elétrica pelo menos de uma usina em 35% naquela época o que era muito dinheiro então para vocês verem a importância do CAD a importância de decisões boas em momento certo e com pessoas boas tecnicamente à frente de casos grandes e relevantes como esse muito bem indo aqui para o para o segundo sempre ressaltando pessoal que a gente está falando dos casos aqui à luz da decisão do CAD sem entrar no mérito de que se a empresa de fato estava incorrendo em prática ilícita ou não então é uma decisão do CAD e a gente está narrando ela aqui agora um caso que é as bandeiras de cartão de crédito esse é um caso que eu tenho um carinho muito grande porque eu trabalhei nele não nesse que eu vou trazer para vocês mas eu trabalhei no mais novo hoje o mercado de pagamento é assim um monte de maquininha aceita tudo que é bandeira tem bandeira nova tem maquininha de graça tem a promoção do safra que é olha por x meses você não paga taxa por x meses tudo que você transacionar você vai receber num período curtinho não tem taxa de desconto nem nada tem a moderninha tem a pague seguro o que é bom e foi bom para todo mundo porque hoje a tia que vendia o brigadeiro na frente da PUC que vendia o salgadinho esse pessoal tem mais acesso ao mercado bancário isso significa formalização da atividade também não é só receber o dinheiro em papel só que o mercado de meios de pagamento nem sempre foi assim como é hoje os mais antigos como eu vão lembrar dessas maquininhas que é um tijolão parecia com esse telefone da Motorola com antena em que você tinha uma maquininha apenas para Mastercard uma maquininha apenas para Cielo quer dizer uma maquininha apenas para Visa uma maquininha apenas para Banra e Compras que foi meu primeiro cartão de crédito quando eu era estagiário do TJ e tinha uma maquininha apenas para American Express isso fazia com que ou o lojista não tivesse todas as maquininhas ou ele tivesse de uma só e isso fazia com que as taxas que as maquininhas cobrassem eram muito altas porque Rede Car só passava Mastercard Visa Net que virou Cielo só passava Visa e as maquininhas de Amex só passavam Amex e as maquininhas de Banra e Compras só passavam Banra e Compras porque haviam arranjos de exclusividade entre bandeira e maquininha isso fez com que o CAD ingressasse com uma investigação em 2007 2008 2009 para olha isso aqui é problemático o mercado está evoluindo as pessoas estão usando cheque estão usando dinheiro mas o cartão está sendo cada vez mais importante o cartão da época nem era de chip era de tarja ainda e assim a gente tem Visa e Mastercard com 99% de mercado isso faz com que o market share a participação de mercado da bandeira seja refletida na maquininha porque a bandeira só captura aquilo da maquininha dela e isso fazia com que olha a gente tivesse apenas duas empresas que capturassem 99% das transações que era a Redecar com Mastercard e VisaNet que virou Cielo com Visa aí aqui para vocês entenderem o mercado de meios de pagamento tem aqui o emissor que na maioria das vezes é um banco que emite o cartão tipo Bradesco emite um cartão da Visa ou da America Express ou da Elo que é a bandeira aí quando você vai comprar lá o lanche do prédio 11 da PUC você vai passar seu cartão na maquininha que é a credenciadora e aí a credenciadora que é o terminalzinho vai passar essa informação para um monte de gente ao mesmo tempo ela vai passar essa informação para a bandeira vai passar essa informação para o banco vai passar essa informação para o lojista e ela tem que processar liquidar e compensar a operação em segundos então é um troço extremamente complexo quem tiver interesse no futuro de estudar o mercado de meios de pagamento e fazer um TCC no mercado de meios de pagamento recomendo vai ter trabalho mas vai ser um assunto super interessante aí o que aconteceu o CAD ele ingressou com uma investigação contra a Visa porque a Visa e a VisaNet tinham um acordo de exclusividade entre si formalizado era um documento era um contrato por meio do qual transações Visa seriam capturadas apenas por VisaNet Cielo a Mastercard funcionava parecido só que era uma exclusividade de fato não tinha uma exclusividade de direito então se resolveu o problema da mesma forma mas de uma forma diferente aí aqui pra vocês o CAD tem um estudo do DE do mercado de meios de pagamento que mostrava como é que era antes então a gente tem aqui que em razão das exclusividades basicamente era o seguinte a empresa cobrava a taxa de desconto que ela queria porque ou é a taxa que ela quer ou não aceita cartão eu lembro quando eu ia no Bourbon da Ipiranga com meu pai com a minha mãe tinha as lojinhas lá aceitamos apenas Mastercard aceitamos apenas Visa aceitamos apenas Banrisul porque eram maquininhas diferentes aí se viu se fez um estudo de que as taxas de pagamento as taxas de desconto porque cada vez que você faz uma transação com cartão de crédito a maquininha o banco e a bandeira elas pegam um percentualzinho e tem o percentualzinho da maquininha que é a tarifa de desconto taxa de desconto aí se viu que durante a exclusividade essa taxa de desconto ela estava numa num padrão crescente ela subia cada vez mais aí o que que aconteceu houve essa investigação e a Visa e a Visa Net fizeram um acordo com o CAD que nesse caso quem assinou o acordo foi o Lavo Zago Quinalha que foi presidente interino do CAD na época de transição de lei que foi um dos meus chats também outra pessoa incrível que me ensinou muitas coisas aí o Lavo homologou o acordo falando olha vamos acabar com a exclusividade aí aqui eu trouxe a primeira página do acordo de exclusividade o acordo com o CAD para quebrar a exclusividade quem quiser interesse pode olhar depois e olhem que legal se esperava que a taxa caísse de 20 a 30% se a exclusividade caísse por que foi importante quebrar a exclusividade porque maquininhas novas poderiam passar a capturar transações de Visa e Mastercard que antes elas não podiam e além disso fez com que se desenvolvesse outras bandeiras como por exemplo a Elo ou bandeiras menores regionais porque de nada adiantava desenvolver uma bandeira se eu vou ter que criar uma maquininha também eu vou ter que entrar em dois mercados ao mesmo tempo e muitas vezes eu não tenho dinheiro e não tenho expertise para isso então a abertura e a quebra das exclusividades do mercado de meio de pagamento abriu o mercado de meio de pagamento para ser era assim e virou assim e hoje a gente tem aí o Pix a gente tem a AMI dos americanos que facilitaram transações e pagamentos de uma forma incrível e eu botei o Pix no meio eu sei que Pix é diferente de maquininha de cartão de crédito mas o ponto é que o Pix você faz a transação a transação acontece na hora você não paga a taxa e o Pix embora seja uma coisa diferente da maquininha acaba competindo com a maquininha porque é uma forma que você faz pagamento também então isso faz com que as taxas que as maquininhas cobrem fiquem cada vez menores o que é bom para a concorrência aí o que a gente teve aqui também olha que interessante depois dessa notícia que aqui era o presidente da rede de car passando um cartão da visa na maquininha dele aí a gente teve que no primeiro dia que acabou a exclusividade que assim o CAD e a empresa fizeram um acordo por meio do qual a empresa se comprometia a olha eu visa net vou aceitar transações da Mastercard também vou liberar minha maquininha para todo mundo que quiser e a Mastercard ia liberar a maquininha dela a rede de car ia liberar a maquininha dela para todo mundo também no primeiro dia em que girou a chavinha e as maquininhas começaram a capturar transação uma da outra olhem só em 2010 a gente está falando de 11 anos atrás 264 mil operações foram registradas no primeiro dia isso já é bastante para hoje em 2010 era ainda mais então para vocês verem a importância e o impacto que decisões do CAD tem no dia a dia e aí aqui um outro estudo do CAD em que se analisou o comportamento das taxas depois que houve a quebra da exclusividade você saiu de taxas grandes para taxas menores óbvio que se esperava que as taxas caíssem ainda mais mas o mercado brasileiro de meio de pagamento ele é ele 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 é bastante verticalizado conta com bancos grandes então tem outras investigações em andamento então mas de toda forma houve uma queda significativa das taxas né aqui de crédito e aqui de débito vejam que caiu bastante né isso fez também com que a participação de mercado das maquininhas caísse porque antes uma só capturava a Visa e outra só capturava a Master e Master e Visa só funcionavam com elas só que quando você abriu para outras maquininhas entrarem vocês vão ver aqui que azulzinho e laranja caiu tudo bem que o laranjinha é cresceu um pouquinho mas teve um crescimento meio que controlado mas o mais importante é que é isso possibilitou a entrada de novos players de mercado que algo que não seria possível antes ah essa aqui é o gráfico que eu queria mostrar para vocês vejam que Cielo que era a Visa Net Rede a participação delas caiu bastante e isso fez com que a partir de na verdade esse gráfico é de 2016 para frente mas a quebra da exclusividade foi em 2009 2010 se esse gráfico pegasse essa data ia ficar mais claro mas vejam que isso fez com que as grandes que eram as supostas monopolistas perdendo participação de mercado continuam grande continuam mas perdendo participação de mercado para as pequenas surgirem e crescerem em um período rápido aí com lutas unilaterais é isso acho que vamos entrar aqui em atos de concentração não sei se se alguém tem algum comentário se se querem fazer alguma pergunta aqui do chat por enquanto não temos só os dias mas acho que a gente pode seguir porque também imagino que seja um tema que o pessoal esteja ansioso aí mas só lembrando a todos que se quiserem endereçar perguntas podem ficar à vontade principalmente o pessoal que entra um pouquinho depois o chat está aberto e a gente está aí para dialogar é isso aí bom ato de concentração que se eu me empolgar vocês me chamam a atenção porque é o que eu mais gosto de fazer agora começou agora começou é agora começou até remanguei aqui o ato de concentração eu até estava falando com a Sofia hoje que eu trabalho com a Sofia no Souto Corrê e aí a gente estava conversando exatamente disso que eu vou falar agora que é o ato de concentração pelo menos no Brasil ele leva em consideração para notificar três coisas que a primeira é a operação tem que ter efeitos no Brasil ou seja empresa brasileira transacionando com empresa brasileira no mercado brasileiro ok mas tem casos inclusive vou dar um exemplo para vocês que é um caso da ThyssenKrupp de fase metal elevadores cada rolante que eles estavam comprando uma empresa era uma empresa chinesa deles comprando uma fábrica na China e eles notificaram a operação ao CAD dizendo olha estou notificando por precaução acho que não tem que notificar aqui aí o CAD falou tá mas nessa fábrica da China tu vai vender para o Brasil? vou vender para o Brasil então ó tem que notificar então negócios que acontecem fora do Brasil que vão envolver o mercado brasileiro tem que tem que notificar aí o segundo critério todos eles são cumulativos tá pessoal o segundo critério é faturamento das partes de uma forma bem simples é uma parte tem que faturar no mínimo 750 milhões de reais e outra no mínimo 75 milhões de reais aí a gente vai entrar numa discussão de definição de grupo econômico definição de grupo societário controle acordo de acionista fundo de investimento que aí a coisa fica super complexa e não tem necessidade de a gente tratar ela aqui agora mas basicamente é olha o comprador ou vendedor tem que faturar no mínimo 750 milhões de reais no ano anterior da operação no caso operação 2021 faturamento 2020 e comprador ou vendedor no mínimo 75 milhões de reais tem que ser grupos distintos tanto um quanto o outro tem que atingir esses faturamentos então se a gente tiver dois faturamentos de 749 milhões de reais a operação não é de notificação obrigatória porque nenhum dos dois passou de 750 e se a gente tiver 75 e 100 milhões também não tem que notificar tem que ser no mínimo um e no mínimo outro e o outro terceiro critério é o tipo de operação que você faz então tem algumas operações que tem que notificar e outras que não tem que notificar mas basicamente o que eu queria que vocês gravassem aqui é o faturamento 750 e 75 milhões porque isso tem a ver com o relatório independente que eu fiz para as empresas de tecnologia lá envolvendo as empresas de tecnologia que é seguindo esse critério de notificação aqui empresas que não faturam nada no Brasil embora faturem bastante lá fora não tem que notificar isso faz com que operações grandes envolvendo o mercado de tecnologia aquisições feitas por Facebook Google e outras empresas que às vezes o negócio é 10 bilhões de dólares 2 bilhões de dólares operação super grande que envolve o Brasil mas a empresa que está aqui não fatura nada ou fatura de uma outra forma então é uma deficiência que pelo menos na minha visão nossa legislação tem que por exemplo Estados Unidos considera o porte econômico das partes mas considera o valor da operação também então operações grandes tem que ser notificadas e na Europa se soma o faturamento das duas partes no mundo então são critérios diferentes Brasil é só faturamento Brasil aí Estados Unidos se considera um monte de coisa mas também o valor da operação Europa se soma aos faturamentos e aí Austrália e Reino Unido além de ter um marcozinho lá de faturamento um marcozinho de faturamento eles tem lá uma regrinha que olha se você tiver mais de 20 25 30% em alguns mercados você tem que notificar que algo a do Brasil é muito simples o faturamento acabou isso faz com que operações importantes não passem pelo CAD e esse relatório que eu fiz trata disso então vamos tratar aqui de dois casos recentes e legais aqui a gente vai tratar da aquisição da tentativa de aquisição da Alessat pela Ultra a Ultra quem não sabe é a dona da Ipiranga posto de combustível porque eu botei aqui essa notícia em primeiro lugar antes de tratar do caso CAD já aplicou 495 milhões de reais de multa em cartel de posto de gasolina porque o mercado de posto de gasolina é um mercado que está sujeito a muitas investigações porque o mercado de posto de gasolina é uma forma fácil de você monitorar o preço do seu concorrente basta passar na frente do posto de combustível é fácil então você consegue monitorar o preço do seu concorrente você muitas vezes segue o preço do seu concorrente que é paralelismo de conduta é diferente de cartel mas às vezes você pode combinar Gabriela você vai cobrar 6 reais por conta de gasolina eu vou cobrar 6 também se a gente não publiciza o nosso preço a Gabriela ela pode cobrar 5,55 para os clientes dela lá que ela fica quietinha está tudo certo mas se eu quero verificar se a Gabriela está cumprindo o acordo eu vou passar na frente do ponto de combustível dela isso faz com que o mercado de postos de combustíveis seja o mercado na visão do CAD bastante problemático tá então só para vocês terem essa visão do cartel no mercado de combustíveis que eu vou fazer o link com o final e vocês vão entender o porquê o CAD jogou o caso desse jeito em 2016 a Ipiranga quis comprar a Alessate a Alessate eu não lembro se tem Alessate em Porto Alegre mas quando eu morava em São Paulo tinha Alessate perto da minha casa a Alessate ela é grande em especial na região nordeste porque a Alessate é um posto de bandeira branca bem dizer embora não seja branca mas não é BR, Shell Ipiranga que é muito forte no Rio Grande do Norte porque ela é de lá mas a Alessate tem postos e bases de distribuição em outros lugares também então a emprego eu queria comprar eles aí como a ULTRA é uma empresa de capital aberto ela lançou o fato relevante olha assinamos contratos para comprar a Alessate aí notificou o ato de concentração e foi um ato de concentração assim extremamente complexo porque o mercado de postos de combustível e lembrando aqui que eu vou cometer umas impropriedades técnicas do que eu vou falar mas é para simplificar porque a gente tem o mercado que extrai o petróleo o mercado que refina o petróleo o mercado que distribui o produto refinado de petróleo aí vai para o posto de combustível que é o mercado varejista assim a gente está falando de a cadeia inteira então eu vou cometer umas impropriedades técnicas aqui mas é para facilitar a compreensão do caso aí o que que se viu assim olha essa essa tabelona aqui é a participação de mercado das distribuidoras e dos postos de combustíveis por bandeira separados por estado então vocês vão ver ali tem uma tabelinha que é Ipiranga mais Alessate 30% 40% 20% 30% 30% 40% esse 0,10 20,30 é o range como a participação de mercado exata às vezes ela é difícil de ter ou ela é confidencial se dá um intervalinho a participação é 15 daí eu boto de 10 a 20 aí a gente tem aqui que olha a gente tem Ipiranga Alessate BR que é Petrobras e Raizen Shell são os principais agentes são 4 grandes que controlam boa parte do mercado e a gente tem que a Ipiranga comprando Alessate vai ter em alguns mercados aqui que ela vai ter 30, 40% do mercado 30, 40% do mercado é um share alto é mas ele por si só não é problemático o Cádio já aprovou concentrações maiores do que 30, 40% e a gente tem aqui também regiões em que a concentração é de 10, 20 de 20, 30 concentrações ok em especial considerando que Ipiranga mais Alessate juntas concorreriam com Shell e BR que são redes gigantescas então aqui uma análise estritamente econômica das participações de mercado por si só não é problemático na minha visão aí o DE que é o Departamento de Estudos Econômicos do Cade fez um estudo econômico falando olha tudo bem que o share não é alto só que a Alessate é a rede de postos de combustível de distribuição de combustível independente das grandes Ipiranga BR Shell que é a que mais cresce então é a azulzinha ali do gráficozinho da esquerda ali cidades com menos de 20 cidades com menos de 200 mil habitantes e em cidades com mais de 200 mil habitantes ela é a única que cresce ao passo que as outras estão tudo caindo as outras as outras cores e a Alessate é azulzinha então vejam que a Alessate é a que que cresce assim fora da curva mas o que que pegou nesse caso aí cabe a reflexão e o critério de cada um pelo menos na minha visão nesse caso eu acho que o CAD considerou mais o fato de ter um monte de investigação no mercado de postos de distribuição de combustível para reprovar a aquisição da Alessate pela Ipiranga do que dados de concentração de mercado propriamente ditos é claro que teve uma região e outra que era super alto mas eram soluções eram problemas que tinham soluções para se resolver mas aí o CAD fez uma lista de casos aqui de cartel vários vejo inclusive aqui que tem casos Santa Maria Caxias do Sul Guaporé Lages aí o CAD falou olha aqui tem um monte de cartel nesse mercado todo mundo vê o preço de todo mundo a Alessate não é nacional mas ela é importante e ela é a única independente que consegue rivalizar de certa forma com as grandes então olha a operação da forma que as partes apresentaram não não funciona para a gente CAD eu tentei negociar um ACC com elas que é um acordo de controle em concentrações e as partes não quiseram aceitar a minha proposta de alteração mexer na estrutura da operação porque isso desfaria 65% do deal completo das empresas então as empresas falaram olha eu vou até aqui o que tu está propondo eu não aceito aí o CAD falou olha tudo bem você não aceita a minha visão você não aceita a minha proposta dos investimentos e aliado a isso ao fato de ser um mercado extremamente problemático vou bloquear essa operação aí o CAD bloqueou o CAD reprova a compra da Alessate pela Ipiranga por unanimidade e aí a Ipiranga teve a Ipiranga na outra parte teve que divulgar o fato relevante disso e o negócio interessante para quem gosta de mercado de capitais e bolsa é peguem as datas e vejam a cotação das ações no dia de divulgação da operação e no dia de bloqueio da operação vocês vão ver que com a divulgação do fato relevante da notícia tem impacto automático no preço das ações e isso é interessante pelo menos eu acho aí o que que aconteceu tempos depois o CAD bloqueou a operação em 2017 agosto de 2017 aí veio em 2018 uma empresa chamada Glencore a Glencore é um conglomerado internacional que atua no mercado de commodities açúcar soja e eles querem entrar fazer investimento no mercado brasileiro de combustíveis aí a Glencore como o CAD bloqueou a aquisição da Alessate pela Ipiranga a Glencore foi lá fez uma oferta para adquirir a Alessate aí o CAD falou olha na verdade isso aqui é o formulário de ato de concentração para as próprias partes que falaram as partes falaram olha eu não concorro eu não concorro com a Alessate meu negócio aqui é commodities agrícolas petróleo milho soro trigo lentilha arroz e eu quero investir num negócio diferente para investir para ver se cair meu portfólio e aqui está minha participação de mercado só que a participação de mercado da Glencore é a participação de mercado da Alessate porque a Glencore não trabalha com combustível não trabalha com posto de gasolina então vejam que como a Glencore era uma pessoa fora do mercado de combustíveis é um agente grande capitalizado com dinheiro para investir para eventualmente fazer com que a Alessate consiga mais posto de combustível rivalize com mais força contra as grandes e não tem uma participação de mercado grande contra as outras o CAD aprovou a operação tranquilamente sim foi uma decisão de três páginas falando aprova a operação então tudo bem aí vamos para o último caso que é a Boeing Embraer que é um caso que eu gosto bastante né que é que como a Embraer é a empresa de capital aberto ela divulgou o fato relevante dizendo que a Boeing queria comprá-la e aqui teve uma eu sei que eu falei no início lá de que não ia entrar em questões políticas mas o PDT ele entrou com uma ação inclusive uma representação do CAD para tentar bloquear a operação para falar olha a Embraer era uma empresa brasileira orgulho do Brasil concordo só que quando a gente vai na composição acionária da Embraer a Embraer não é brasileira há muito tempo então a gente tem que sempre cuidar e focar na parte técnica né mas deixando-se parênteses de lado é o que que aconteceu a Boeing queria adquirir a Embraer iam ser dois negócios diferentes ia ser a divisão de aviação civil e a divisão de aviação militar aí na aviação civil a gente acha a Boeing é grande Embraer é grande também não pode comprar porque vai ser monopólio mas quando a gente vai analisar as especificações técnicas dos aviões a quantidade de passageiros a forma do avião o range a capacidade que o avião tem de voar de um lugar para o outro os tipos de cliente o fato de que você vende aviões para companhias aéreas e você tem um monte de companhia aérea grande e as companhias aéreas fazem licitação para comprar os aviões e você tem concorrentes grandes como Airbus que é a líder de mercado quando você alia todas essas questões você vê olha deixa eu analisar isso aqui no detalhezinho porque quem sabe não tem problema não isso na aviação civil e na aviação militar eles iam fazer uma parceria para desenvolver um avião chamado KC-390 esse é um avião aviação de transporte de tropa transporte de insumos não é avião de caça nem nada aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês para a gente ver olha a gente tem aqui Boeing, Embraer Airbus, Bombardier a Comac aí a Mitsubishi e a Sukhoi que é russa e a Antonov que é russa também então aqui a gente vê que olha aviões da Boeing eles têm uma característica diferente dos aviões da Embraer quando a gente fala de aviação regional os aviões da Embraer aqui elas estão na faixa de 130 passageiros para baixo ao passo que os da Embraer os da Boeing estariam para cima então os aviões da Boeing seriam maiores que os aviões da Embraer pelo menos para a aviação regional aí se falava olha mas tem Comac tem Mitsubishi tem Sukhoi tem Antonov para concorrer aí teve uma discussão interessante que não foi nesse caso foi num outro caso que era Airbus e C-Series da Bombardier que olha tem avião russo avião japonês avião chines avião coreano tem mas o ponto é que esses aviões eles não têm autorização da ANAC para voar no Brasil não tem autorização das autoridades regulatórias de Europa e Estados Unidos são os principais mercados e o principal os aviônicos desses aviões são em russo são em japonês são em coreano então o piloto que está acostumado a pilotar ali Airbus Boeing Embraer Bombardier que é tudo em inglês ele não vai saber usar lá o alfabeto cirílico alfabeto japonês alfabeto russo então assim os aviões existem existem mas assim eles não voam aqui e eu trazer um avião russo para a TAM vai ter que envolver treinamento o piloto da TAM vai ter que falar russo então assim não dá para confundir não dá para confundir uma coisa com a outra aí aqui a questão da aviação militar que é a Embraer concorre com esses esses aviões aí o CAD fez a diferença avião de caça avião de combate é uma coisa avião de transporte tropa é outra aqui outro gráficozinho também para ilustrar para vocês a diferença de porte entre aviões Embraer e aviões da Boeing tudo bem que avião é tudo que voa leva de um lugar para o outro mas as especificações e a destinação desses aviões a aplicação deles é diferente então o CAD entendeu que era uma operação que envolvia uma complementariedade de portfólios e não uma concentração propriamente dita aqui outro gráfico legal também que isso fica claro né a gente tem aqui aviões de 400 500 lugares né o tipo 747 777 são aviões gigantescos da Boeing e os aviões da Embraer via de regra ficam numa categoria não abaixo em termos de qualidade mas em termos de tamanho então quando você tem um Airbus A380 ou um Boeing 777 fazem viagens longuíssimas com 400 500 pessoas e você tem aviões da Embraer que tem um porte menor é é assim é avião voa mas é diferente do final do dia aí aqui teve né a o CAD fez análise os cálculos aqui de 40 a 50% de mercado para Boeing para Embraer mas o CAD mitigou essa análise de 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 40 a 50% é alto sim é alto só que o mercado de aviação ele você não compra muitas vezes um avião do dia para a noite você encomenda um monte de avião com 5 10 anos de antecedência demora para fazer a empresa tem que pegar empréstimo produz o avião testa o avião vende o avião às vezes tem cancelamento de ordem no meio do caminho aí você ia vender o avião para um lugar vai ter que vender para o outro não vai vender mais então assim é um mercado bastante complexo um mercado com suas particularidades e você tem aqui que as 20 maiores operadoras de 20 maiores linhas aéreas são pessoas grandes a American Airlines a Delta a Southwest a United a Ryanair a Lufthansa a British então assim são pessoas grandes então assim olha se a Embraer e a Boeing aumentar o preço delas eu compro avião da Airbus se aumentar a preço se fizer venda casada eu troco de avião então assim o comprador é sofisticado é grande e ele tem poder de barganha porque ele faz licitação e ele compra em quantidade e ele faz contratos a longo prazo então o Cate falou olha tem uma concentração significativa que tem mas olha eu tenho esse de um lado eu tenho concentração significativa de outro lado eu tenho fatores mitigadores então eu vou aprovar a operação né aí o que que o que que aconteceu né a aprovação da operação do Cade eu acho que é 2020 eu não lembro a data é final de 2019 ou início de 2020 aí o que que veio né logo em seguida veio pandemia e o que que significa pandemia ficar em casa não poder passear mais aí isso fez com que aqui né as ações da Embraer né despencassem em 2020 ah o Cade aprovou a operação sem restrições aí veio pandemia as ações da Embraer caíram pra caramba hoje subiram porque o mercado tá arrequecendo e tal e vejam que a gente tá falando de uma empresa brasileira e de uma empresa americana de portos diferentes mas por elas atuarem no mesmo mercado embora em países diferentes o comportamento das ações dela caiu né teve o mesmo comportamento em razão de os aviões não poderiam decolar mais os aviões ficaram parados porque a indústria aeronáutica simplesmente parou e aí o que que aconteceu além disso não sei se vocês lembram e acompanham as notícias daquela polêmica do 737 MAX né o avião da da Boeing que ele teria supostamente problemas de computador que o avião cairia né dependendo do caso que até se abriu uma investigação pra ver se era falha técnica falha humana falha de hardware de software aí combinou né pandemia com com crise econômico financeira pro setor aéreo de modo geral com a Boeing gastando dinheiro pra resolver a questão do 737 MAX aí o Cade aprovou a operação mas a Boeing decidiu abandonar a operação porque olha contexto atual não faz sentido a gente comprar a a Embraer infelizmente a gente vai ter que cancelar o negócio aí aqui teve uma notícia né do New York Times falando as razões da de um negócio não ter ido pra frente que basicamente foi 737 MAX de pandemia e aí a Embraer instaurou um procedimento arbitral pra olhem que legal como o concorrencial se comunica com um monte de coisa a gente já tem um litígio societário mais com direito civil e contratos e as aulas da PUC e assim olha o contrato de aquisição dizia que eu tinha algumas situações em que eu poderia sair da operação e não pagar multa mas o ponto é quando as partes fizeram esse contrato lá atrás elas não falaram de pandemia de coronavírus não tinha como pensar né então a gente tá falando de concorrencial a gente tá falando de M&A a gente tá falando de mercado de capital a gente tá falando de arbitrar e a gente tá falando também de teoria da imprevisão que é direito civil então ah beleza então ah tudo bem a pandemia não se encaixa mas o 737 MAX se encaixa será aí vai ter a questão olha 737 MAX o problema é anterior é durante é depois da aquisição então assim vai ter uma briga gigantesca boa pra acompanhar aí aí a Embraer lançou o fato relevante em abril do ano passado falando olha a operação foi por água abaixo mas a gente tá instalando um procedimento arbitral contra a Boeing porque às vezes esses contratos de fusão grande tem uma multa que eles chamam de break up fee que basicamente é se o adquirente decidir não comprar mais tem que pagar uma multa pro vendedor às vezes essa multa ela pode ser reduzida ou essa multa pode não existir caso a empresa que tá comprando não consiga as aprovações regulatórias no caso da Boeing da Embraer se conseguiu a aprovação regulatória então o argumento da Embraer era olha tava tudo certo pra eles me comprarem aí agora não vamos comprar mais por causa de pandemia e Boeing 737 MAX aí vai ter um contencioso grande bom pra brigar aí assim nossa aula em termos de análise de casos é isso eu acho que sim sem medo de errar eu tenho certeza que o que a gente abordou aqui vai ajudar vocês pra caramba e eu acho que em nenhuma outra aula que em nenhum outro lugar ofereceria pra vocês isso que a professora Gabriela tá fornecendo que assim a gente tratou dentro do tempo combinado 150 slides com os principais casos julgados pelo CAD desde 2002 2003 então assim óbvio que todo mundo tem que estudar todo mundo tem que se dedicar e pra ir além mas assim a gente fez um compiladaço aqui que quem quiser começar a estudar e trabalhar com concorrencial não vai mais tá começando zero e aí pra quem tiver interesse aqui eu recomendo três livros tá é o livro do Caio Mário que foi meu chefe no PNM que é um ótimo advogado é o livro dele é muito bom porque ele é bem prático ele trata de casos ele tem um monte de tabelinha no final de jurisprudência ele tem no final um anexo com com as principais leis regimento interno do CAD e tal aí o livro do meio é o livro da Ana que foi minha chefe também graças a Deus eu fui muito bem eu tive chefes muito bons que me ajudaram pra caramba então eu sou grato a eles por terem me ensinado e terem me dado a oportunidade de trabalhar com eles esse livro da Ana trata especificamente de cartéis ele trata do caso das lisinas que eu falei pra vocês lá do Havaí nos japoneses tem um trechinho que ela fala disso aí tem o livro da Ana Frazão que ela é professora da UNB e ela foi conselheira do CAD o livro da Ana Frazão é muito bom também especial porque o livro dela é bem novo então a Ana Frazão comenta casos inclusive de votos dela na época que ela estava julgando casos no CAD então é um livro bem legal também quem quiser tiver interesse em adquirir acho que vale a pena aí pra quem gostou mesmo assim da nossa conversa que consegue estudar inglês tem três livros aqui que eu recomendo vocês que é o Federal Antitrust Policy do Robert Hovenkamp que é professor da UPEN assim o Robert Hovenkamp ele é como se fosse um ponte de miranda do direito concorrencial porque o livro dele é ótimo é um livro que é caro mas é um livro assim que vale muito a pena ter porque ele aborda tudo que você precisa saber vai estar lá ou se não tiver um livro vai estar numa nota de rodapé do livro que vai explicar e ele o Hovenkamp ele trata de conceitos econômicos pra pessoas que não sabem economia então ele vai tratar de coisas lá elasticidade cruzada dispersão umas coisas super complexas ele vai tratar em duas três páginas você vai ler mas você vai entender porque ele vai dar desenhos vai explicar e ele vai tratar de casos dos Estados Unidos desde 1800 e pouco os dois casos que a gente falou ali Standard Oil e Transmissory são os primeiros casos que ele trata no livro dele aí o livro do meio do Robert Bork é um livro de política antitrux lembrando que o direito concorrencial antitrux é como é e política antitrux são reflexões de como a gente acha que deveria ser aí o livro do Bork que o subtítulo dele fala que o antitrux seria uma política em guerra consigo mesmo ele fala isso porque olha o objetivo da economia é produzir mais gastando menos e o direito antitrux ele está em guerra consigo mesmo porque o objetivo dele é isso mas muitas vezes para a empresa produzir mais gastando menos ela tem que crescer ela tem que comprar os outros e isso vai gerar concentração econômica então é uma política que está em guerra consigo mesmo porque ela quer de um lado evitar concentração econômica mas ela quer mais eficiências de distribuição menos custos para o consumidor e tal então o Bork ele critica algumas coisas tradicionais de direito concorrencial mas ele dá várias ideias diferentes de reflexão que vale a pena ler e o outro livro é do Tim Wu que é o The Curse of Bigness que basicamente ele fala não apenas a questão concorrencial mas a questão política também de como grandes empresas podem influenciar o mercado e a política do mundo dos Estados Unidos então quem tiver interesse é isso e por último se vocês puderem eu vou jogar o linkzinho aqui no chat é é um Google Form é uma pesquisa de Google que não pede dado pessoal de ninguém seria basicamente para a gente entender se vocês gostaram da aula se esse tipo de evento vale a pena ser feito de novo se vocês têm alguma crítica alguma sugestão que caso vocês gostaram e acho que veio só para mim Lucas eu vou copiar aqui para todo mundo desculpa foi bem importante pessoal só por perguntar isso foi gravado assim vai estar disponível depois para a gente assistir vai deixa eu só colocar aqui principalmente o pessoal das turmas de direito societário começa uma aula regular apesar de ter saído completamente fora da curva é uma aula que está no nosso calendário já estava previsto no nosso plano de ensino desde o início do semestre então essa gravação com autorização do Lucas vai ficar disponível lá no Moodle para você vocês podem ver reivindicar sugiro que façam isso e os slides também né Lucas a gente vai poder disponibilizar lá eu acho que eu posso disponibilizar no chat do Zoom aqui né ou não pode pode então todo esse conteúdo vai ser revisto no direito societário em breve sim esse conteúdo está diretamente ligado ao que a gente já vem falando é que aqui como o Lucas disse né é difícil a gente colocar uma caixinha porque a gente fala direito societário fala direito privado fala direito público fala interesses de todas as ordens então é um tema que na verdade permeia muitas das possíveis disciplinas que a gente tem isso é que a gente normalmente no curso de direito pelo menos no nosso programa da PUC a gente ainda não tem a oportunidade de analisar com a profundidade que nós estamos vendo hoje com a propriedade que o Lucas trouxe então aqui já meu agradecimento meu elogio mas são temas que a gente vai continuar falando eu espero que tem acho que também muito do que o Lucas trouxe aqui que me deixou muito feliz da experiência profissional dele é para ilustrar também o quanto isso é um mercado que cresce vem crescendo cada vez mais que vai precisar de profissionais com um olhar super especializado então o fato de nós estarmos todos aqui vocês estarem até as 10 horas da noite acompanhando interessados engajados acho que é um excelente sinal porque a gente também está falando no desenvolvimento eu queria o Lucas já aproveitando aqui a título eu sei que a gente já está se encaminhando para um fechamento mas eu ainda tinha uma última pergunta para te lançar porque a gente falou muito sobre o panorama e quando a gente começa a pensar em direito concorrencial eu sou ainda da época que se usava colinos eu usava colinos e enfim a gente tem aqueles casos paradigmáticos lá no início das primeiras decisões do CAD como o caso colinos com o GAT e outras e assim acho que tu traçasse um panorama sensacional muitíssimo obrigado e não de todo mundo mas assim lançando um pouquinho para o futuro como é que tu talvez no Brasil principalmente porque tem essa visão única de quem transita tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos algum palpite e eu sei que o mundo está mudando tão rápido e de uma maneira tão inesperada de vez em quando a gente tem a pandemia que muda a visão de tudo que a gente está acompanhando mas pudesse dar algum palpite para o futuro do direito concorrencial claro eu li uma notícia eu acho que foi do Financial Times que eu gostei bastante da comparação que a repórter fez eu vou ver se eu mando para vocês também se eu consegui assim o setor de tecnologia hoje é o setor que tem sido mais movimentado com investigações então a gente teve e tem eu não sei se alguém de vocês conhece a Epic Games que é a dona do Fortnite do joguinho de celular e videogame a Epic ela ingressou com algumas ações contra a Apple e o Google porque ela fala que ela só consegue vender e ter acesso aos usuários e os jogadores por meio de Apple e Google e Apple e Google cobram uma comissão de 30% sobre todas as transações financeiras nesse mercado aí essa ação está tramitando nos Estados Unidos tem uma ação ações na Europa também estão tendo ações em vários outros países então o que eu gostei dessa reportagem do Financial Times é que a repórter comparou Standard Oil Standard Oil não comparou Transmissory que é 1800 1900 e pouquinho cento e poucos anos atrás com um caso de hoje que ela falou assim olha naquela época o que decidia se uma cidade ia vingar ou não era a ferrovia porque você tem lá Nova York Boston né Filadélfia alguns lugares da Califórnia alguns lugares do Texas se desenvolveram porque tinha acesso tinha ferrovia tinha era mais fácil chegar até lá e mandar coisa pra lá e que hoje em dia as plataformas digitais servem como a ferrovia de cento e poucos anos atrás que é se você tem condições de acessar uma ferrovia boa né ou acessar uma uma app store boa em condições mais baratas e ter mais app stores independentes mais aplicativos independentes menores você vai conseguir possibilitar então ao invés de cobrar trinta por cento de comissão dos desenvolvedores cobrar cinco cobrar dez aí essa briga fez com que a Apple reduzisse as comissões dela de trinta pra quinze por cento pra desenvolvedores menores o que é é uma vitória significativa o Google tá avaliando as questões dele também então o meu palpite é que um o setor de tecnologia vai ser muito movimentado é desde o final do ano passado é as autoridades dos Estados Unidos têm entrado com vários processos contra o Facebook contra o Google é por várias questões privacidade antitrust o Facebook adquiriu o Instagram e o WhatsApp é e supostamente teria fornecido informações lá diferente daqueles e-mails que o Mark Zuckerberg teria encaminhado é pros times de M&A times de fusões e aquisições porque o Congresso dos Estados Unidos fez uma investigação gigantesca no setor de tecnologia e o antitrust tá sendo um mote político recentemente por aqui no setor de tecnologia então o meu palpite é olha quem quiser trabalhar na área assim a gente tem um certo delay as coisas acontecem Estados Unidos Europa primeiro vão pro Brasil depois então eu acho que muito provavelmente Brasil vai ter uma um espaço grande de trabalho nisso também porque a gente tá falando de Apple Google Facebook entre outras empresas grandes Snapchat Twitter que são mundiais atuam no Brasil também e muitas vezes as práticas dessas empresas são mundiais então é o tipo de coisa que a questão de tempo vai começar a ter discussão aqui e ali sem entrar no mérito de quem tá certo tá errado e um ponto que eu sugiro nesse relatório independente que eu fiz para as ONGs que inclusive eu tive a oportunidade de debater ele algumas partes do estudo com a superintendente geral do CAD a Patrícia Sankowski que é uma pessoa excelente altamente capacitada técnica e super solista é que olha como a gente só notifica ato de concentração de empresa com faturamento no Brasil o CAD tá deixando passar batido um monte de operação importante aí no relatório que eu fiz eu peguei cinco que é o Google adquirindo Waze porque basicamente é Google Maps e Waze pra gente se movimentar e o Google controla os dois independentemente de ser monopólio ou não se certo ou se errado aí teve essa operação teve a aquisição do Instagram pelo Facebook teve a aquisição do WhatsApp pelo Facebook teve a aquisição do Google aquisição do Fitbit dos reloginhos pelo Google e a aquisição do Shazam que é um aplicativo de reconhecimento de música pela Apple que foram casos assim que geraram uma discussão tremenda fora mas isso desculpa mas isso não significa que o CAD não poderia atuar a posteriori né mas eu imagino que na prática isso seja quase que inócuo né que era o regime que a gente tinha antes né depois que a operação estava exato como é que a gente vai exatamente aí assim quando eu falei que olha vocês deveriam operar os critérios de notificação pra passar a notificar coisas novas porque essas operações são importantes vocês não estão vendo elas e aí falaram né num evento que eu participei que olha mas lá na lei tem o parágrafo sétimo do artigo oitenta e oito a lei doze quinhentos e vinte e nove que fala que o CAD pode até um ano depois do fechamento da operação como a professora falou requerer que as partes submetam a de concentração aí eu falei até brincaram né tem que levantar a bola pra cortar né daí eu falei concordo mas eu fiz um levantamento você só usou isso quatro vezes em nenhum caso de tecnologia então você tem um mecanismo que você poderia usar mas você não usa então você deveria mudar isso então acho que meus papetes de Brasil seria quem sabe no futuro uma alteração dos critérios de notificação investigações no mercado de tecnologia já existem algumas e a questão como até uma uma aluna suscitou aí a questão das dificuldades das ações organizatórias eu acho que se eu fosse dar meu palpite seria essas três áreas maravilha a gente ainda tem uns minutinhos o Vitor acho que tá com a mão levantada e a gente tem também só na sequência pra depois já passar a palavra pro Lucas a gente tinha também aqui no chat uma pergunta do Júlio que é nosso aluno na disciplina de direito societário super engajado perguntando aqui sobre o LLM também o processo a experiência etc acho que isso também deixa o pessoal curioso mas Vitor a palavra tá contigo depois a gente devolve pro Lucas eu ia na verdade eu tô fazendo meu TCC sobre mercado de plataformas digitais então tô estudando muito isso atualmente e eu ia perguntar justamente o que ele acabou de responder agora sobre esse problema do dos critérios de notificação e daí agora minha pergunta fica teria como disponibilizar não sei se o relatório alguma outra coisa nesse ah perfeito as perguntas eu vou fazendo e já vão sendo respondidas mas é basicamente assim estudando agora eu chego sempre na mesma conclusão que tudo tá passando por baixo do radar e daí e outra coisa que eu também tava analisando é que as decisões que o CAD toma ele espera a União Europeia tomar pra tomar a própria decisão então é basicamente não toma nada independente o CAD não toma nenhuma liderança assim mesmo quando chega no colo dele é bem estranho assim às vezes mas obrigado exato e assim até sou meio suspeito pra falar porque eu escrevi uns dois três artigos criticando essa operação do Google e do Fitbit e assim a Comissão Europeia deu uma decisão de 254 páginas pra mim que tá errada da primeira página até a última e foi uma decisão ruim e o CAD não fez nada e se tivesse feito alguma coisa provavelmente ia ter decidido igual a Comissão Europeia aí eu mandei pra vocês esse relatório esse relatório vai ser disponibilizado em inglês provavelmente nas próximas semanas porque ele tá tendo aí uma 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 reprodução positiva inclusive teve uma menina de Londres falando que como a gente fala dos erros né das críticas de casos julgados pela autoridade britânica ela queria ver se com o nosso paper brasileiro em inglês ela poderia discutir isso lá eu falei mas é claro que pode ajuda nós a divulgar espero que ajude aí muito obrigado vai ajudar um monte eu já tô agora em termos finais mas assim esse assunto realmente é muito legal de estudar agora porque é basicamente uma mudança entre o tradicional e o que que tá funcionando o que que não tá funcionando e o e daí tem o digital market sector entrando agora e daí a expectativa do que realmente vai ser útil o que que não vai ser porque é pra entrar em vigor até 2023 né a partir de 2023 então até 2023 eu tava conversando esses dias né se a gente para pra pensar em 2013 a gente quase não usava o WhatsApp e não usava Uber 2016 todo dia a gente usa o WhatsApp e Uber então são umas coisas assim que em 3 anos tudo vai mudar e o mercado inteiro vai ser outro né vai ser realmente muito interessante ver essa alteração do antitrust com o tempo muito obrigado é isso fico à disposição e reitero né que é fácil existe um negócio chamado né hindsight bias né que é quando a gente olha no espelho retrovisor o que já passou é mais fácil a gente ver o que que teve dinheiro porque o tempo passou a gente consegue olhar pra trás então é fácil a gente criticar as coisas que passaram e aí eu faço essa ressalva no relatório que olha eu tô fazendo essa análise em 2020 2021 a gente tá falando de casos de 2010 né mas então é assim eu acho que é importante a gente ter em mente que como tu falou né o mercado muda no piscar de olhos e isso pode mudar pra abrir o mercado quanto pra fechar o mercado ainda mais então considerando que teve uma aquisição importante e outra 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 e não acaba mais esse ah é um exercício de futurologia pra ver como é que vai ser o mercado ele diminui porque tá acontecendo um monte de aquisição que tá passando tá tudo bem ninguém faz nada então assim eu acho que temos que tomar cuidado com isso e o Brasil é uma jurisdição importante o CAD é extremamente técnico tem decisões e pessoas brilhantes lá e como a gente quer fazer parte da OCDE né e até pra gente ser mais importante em termos de país a gente tem que mudar algumas coisas né a gente tem que fazer o nosso dever de casa e arrumar aí eu acho que esse é um ponto importante pra arrumar e é um belo tema pra fazer todo esse erro Maravilha ainda temos cinco últimos minutinhos o Júlio tinha perguntado sobre o LLM eu imagino que seja difícil né é uma trajetória a gente a gente vê o ponto o Lucas sendo do ponto A que é a graduação da PUC chegando no ponto B que é a conclusão da LLM pela Universidade de Chicago uma das vai se dizer aí que é uma universidade das mais reconhecidas do mundo especialmente na área uma palhinha Lucas assim se tu puderes sem prejuízo eu sei da tua generosidade de continuar compartilhando com os alunos e outras oportunidades mas só a bem aqui do cumprimento do nosso horário se tu puderes fazer um breve comentário sobre isso fácil e com prazer né quem tiver interesse me manda mensagem aí LinkedIn e-mail eu gosto de falar sobre isso e um monte de gente me ajudou então o mínimo que eu posso fazer é ajudar a turma também então assim eu queria fazer o LLM desde sempre só que é um troço caro né então precisei trabalhar juntar uma grana e aí veio pandemia o dólar subiu e o que eu juntei caiu pela metade quase né aí então graças a Deus eu ganhei uma bolsa foi uma das razões de eu ter ido pra Chicago Chicago deu uma bolsa boa e eu consegui um empréstimo também que um empréstimo estudantil fora do Brasil a taxa de juros é muito mais baixa do que seria se fosse pegar uma grana em outro lugar então assim a questão financeira é importante então acho que tem que se organizar mas existem outras formas de viabilizar isso também existem bolsas da faculdade existem bolsas da fundação estudar existem bolsas do Instituto Ling existem bolsas que a OAS a Organização dos Estados Americanos fornece também e muitas vezes o empregador ajuda a pagar uma parte então assim existem alternativas eu tenho um conhecido que ele ganhou uma bolsa de 100% pra estudar em Harvard porque assim ele era fora da curva mas ele falou cara eu passei aqui mas assim eu não tenho dinheiro pra fazer isso e ele ganhou uma bolsa de 100% e o que ele teve que cobrir foi gasto de moradia e de comida então assim eu acho que existem alternativas e essa parte é uma parte bem importante mas assim o processo seletivo de modo geral não envolve prova na verdade a única prova que envolve é o TOEFL que é fazer a prova de inglês aí tem que ver qual é a faculdade que a pessoa quer aplicar porque cada faculdade pede uma nota diferente aí o que eu fiz eu pensei olha eu quero aplicar para essas aqui e a faculdade que exige a nota mais alta é Colúmbia que é 105 de 120 aí eu pensei então eu vou mirar para tirar 105 que se eu tirar 105 eu serve para as outras aí eu fiz a primeira vez tirei 100 fiquei meio chateado aí pensei ah vou fazer de novo aí fiz a prova de novo graças a Deus tirei a nota que eu precisava aí o TOEFL é para comprovar que você sabe falar inglês consegue escrever estudar e tal e essa é a única prova que tem o resto é questão documental é questão de pegar diploma histórico escolar então estudem façam bem as provas façam bem os trabalhinhos se a professora Gabriela aí for generosa com vocês de dar um trabalhinho para aumentar a nota da faculdade da prova façam porque isso é essencial então assim notas boas um TCC legal quem sabe publicado tentem participar de concursos de monografia o próprio CAD tem tem o PINCAD que é o programa de intercâmbio acadêmico do CAD que é para estagiar lá tem o concurso do IBRAC que é o concurso de monografias tem o concurso do próprio Levi Salomão que é onde eu trabalhava antes que também oferece concurso de monografias tudo aquilo que vocês puderem fazer para se diferenciar do estudante que faz o mediano que faz o normal que não tem nada de errado façam porque é isso que vai distinguir vocês dos seus outros concorrentes então assim notas boas cartas de recomendações legais e a carta de recomendação não basta falar o Guilherme ou a Gabriela ou o Matheus ou o Vitor foi um bom aluno não tem que falar não por exemplo quem for pegar uma carta com a professora Gabriela no futuro olha o fulano foi me orientando ele tratou sobre esse assunto foi um excelente trabalho que foi publicado pela faculdade por exemplo ele tratou essa questão aqui super específica desse ponto e aí ele ganhou uma nota boa ele foi um aluno super participativo nas minhas aulas que a gente discutiu A, B, C e D porque assim carta de recomendação dizendo que o fulano é bom, inteligente todo mundo faz então a gente tem que tentar mostrar as cores os detalhes as especificidades de cada caso então ter um bom relacionamento com os professores ter um bom relacionamento com o chefe porque vocês vão precisar de carta profissional e carta de professor caprichar bem no currículo sendo específico botando aquilo que não viola dever de sigilo confidencialidade os casos que trabalhou ou a natureza dos casos que trabalhou para assim sair da curva e aí um negócio que é extremamente importante que eles consideram que são as cartas de motivação que é por que você quer estudar aí aí eu lembro que isso deu muito trabalho para fazer porque tem gente que fala assim há o comitê de aceitação de estudante internacional aí bota o texto lá que é balaio para todas as faculdades aí assim aqui a minha chefe a Ana que fez hardware ela me disse ela falou assim Lucas você tem que convencer a pessoa de que tu quer estudar lá de verdade porque isso vai fazer com que aumente tua chance de ganhar bolsa também então na carta de motivação é importante vocês contarem a história pessoal de vocês o background pessoal de vocês situações familiares que precisa de bolsa porque não dá para simplesmente repetir currículo na carta de motivação tem que contar botar a corzinha pessoal lá e aí as minhas cartas de meus applications foi assim eu quero estudar em Chicago porque Chicago é isso Chicago é aquilo Chicago tem A, B, C e B de matéria com os professores XYZ então tudo a ver com a minha relação profissional eu gostaria de estudar com esse professor aqui porque eu estudo o livro dele desde sei lá quando e aí tem algumas faculdades que pedem projeto de pesquisa para apresentar também aí ia fazer um projeto de pesquisa bem legal sempre citando de preferência professores daquela faculdade específica então se você quer aplicar para Stanford se você quer aplicar para Yale se você quer aplicar para a faculdade de Nova York se você quer aplicar para Chicago usa material do pessoal de lá porque mostra que você está alterado que você está ligado aí eu acho que é isso o processo em si é mais coleta de documento e assim fazendo um marketing para a PUC a PUC me ajudou a pegar essa documentação muito rápida e foi tudo por e-mail durante a pandemia assim em um mês estava tudo resolvido aí eu tenho amigos que faziam outras faculdades e assim eles levavam três, quatro meses para emitir um documento e emitir errado a PUC emitiu de primeira tudo certinho por e-mail digitalizou bonitinho sim ó só tenho que agradecer bom Lucas excelente sim ó muito bom te ouvir em todos os aspectos primeiro por aprender contigo assim a tua já falei aqui antes mas vou repetir né a tua generosidade em compartilhar é algo realmente admirável e tem tudo a ver com essa tua fala final né me parece que quando as universidades elas estão selecionando elas querem um ser humano integral né não é aquele cara também que só tirou 10 no TCC não é aquele cara que só tirou 10 nas provas mas que se engajou com a sociedade com a comunidade e o fato da gente estar aqui até essa hora de estar se compartilhando non-stop tanto foi realmente admirável e foi foi muito legal agradeço por mim agradeço por todos os alunos pela PUC tem certeza que a gente vai continuar compartilhando muito mais acho que a única pergunta que não foi respondida na aula de hoje é como é que afinal de contas depois de Pearl Harbor os japoneses não sabiam que o Havaí ficava nos Estados Unidos mas esse é um assunto vamos assistir todos os filmes indicados livros né apontados aí mas essa é a pergunta que a galera fez aqui o pessoal já estava querendo saber né mas enfim foi uma ótima pergunta eu gostaria de saber também depois de 3 horas de aula a gente não conseguia tem que ficar alguma coisa pra gente não conseguir responder né acho que essa foi a mais intrigante de todos mas enfim né o pessoal aqui só elogios no chat muito bom eu só peço a todos que respondam esse questionário que o Lucas compartilhou no formulário ele é importante pro Lucas é importante pra nós essa atividade como outras que a gente promove tem o objetivo exatamente fazer o que o Lucas disse aqui né sair daquela rotina básica de sala de aula que é importante mas a gente precisa lançar novos olhares então não deixem de dar o feedback de vocês só a presença de vocês até esse horário já é um grande feedback mas eu compartilhei ali de novo o link seria importante a gente ter esse registro até pra saber da nossa parte outras iniciativas na área que a gente possa pensar e articular então é isso estamos terminando só pelo adiantado da hora porque eu imagino que todo mundo queira esticar as pernas também mas assim foi realmente incrível o tempo passou voando quando a gente viu quanto tempo a gente ficou aqui de chamar muita atenção então muito obrigada a todos e até uma próxima que seja em breve quem sabe presencial que a gente possa logo se ver então valeu um abração boa noite tchau pessoal boa noite boa noite tchau 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 Obrigado.